para votação, e na sequência nós entraremos, então, na nossa audiência pública, tá bem? Então, tem a votação de os dois projetos, alguns requerimentos, e já na sequência nós iniciamos a nossa audiência pública. Então, vamos lá. A número regimental, com a presença das deputadas Beatriz Serqueira e Laura Serrano, declaro aberta a 18ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar audiência pública. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 5.381 de 2018, em primeiro turno, dispõe sobre políticas públicas estaduais de ciência, tecnologia e inovação de Minas Gerais e estabelece normas gerais para os municípios mineiros. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, relatoria deputada Beatriz Serqueira, e passo a emitir o meu parecer. A proposição em análise visa atualizar a legislação que orienta a política pública de ciência, tecnologia e inovação no Estado em sinergia com as inovações da legislação federal sobre o tema instituídas pela emenda à Constituição de número 85, de 26 de fevereiro de 2015 e pela legislação federal, pela lei federal, desculpa, 13.243 de 11 de janeiro de 2016, o novo marco regulatório da ciência, tecnologia e inovação. O projeto contém definição de conceitos da área, estabelece os princípios a serem observados para o incentivo e execução das políticas de ciência, tecnologia e inovação, regulamenta os instrumentos de fomento e estímulo à pesquisa e inovação, tanto no setor público quanto no setor privado, disciplina a interação entre o poder público e as empresas, entre outras disposições. Segundo o autor, a futura norma trará maior segurança jurídica e possibilitará melhor controle dos recursos públicos na atuação de pesquisadores e instituições que compõem o sistema de ciência, tecnologia e inovação, contribuindo para o desenvolvimento do Estado. A experiência de países de industrialização tardia, exitosa, como China, Índia e Coreia, que tiveram suas estratégias assentadas em alto nível, em alto investimento em políticas de educação, de ciência e tecnologia, demonstra que a geração de riqueza, emprego, renda e oportunidades com a diversificação produtiva e o aumento do valor agregado na produção de bens e de serviços depende diretamente do fornecimento das capacidades de pesquisa e de inovação. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que o Estado tem competência para dispor sobre a matéria conforme a atribuição regida pelos artigos 23 e 24 da Constituição da República e que a matéria não contraria as regras sobre iniciativa privativa previstas no artigo 65 da Constituição do Estado. De acordo com o relato daquela comissão, o diálogo estabelecido pelo autor da proposição com representantes do Executivo e de instituições do setor propiciou a elaboração do substitutivo nº 1 por ela apresentado. A Comissão de Desenvolvimento Econômico, por sua vez, opinou pela aprovação da matéria na forma de substitutivo nº 1 que apresentou. Segundo a comissão, o novo texto, que também foi fruto do diálogo com representantes do setor, traz definições importantes como o conceito de risco tecnológico e tecnologia social, autorização para que a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais participe como cotista em fundos de investimentos e participações que invistam em empresas cuja atividade principal seja a inovação, estabelecimentos, esclarecimentos sobre a natureza legal de bolsas de atividades ligadas à inovação e um capítulo novo que trata do estímulo às pessoas físicas e aos inventores independentes. Vale registrar também que o projeto em apreço é fruto de um longo e profícuo processo de interlocução com a sociedade em eventos de participação popular realizado tanto no âmbito desta Assembleia Legislativa quanto no âmbito do Poder Executivo. O diálogo estabelecido pelas comissões antecedentes com a sociedade mineira, além de aprimorar continuamente o texto da proposição confere a ela maior legitimidade, pois está de acordo com as demandas dos públicos que serão mais beneficiados por ela. Em nosso entendimento, o projeto em análise traz medidas que podem contribuir para minorar dificuldades burocráticas inerentes à atividade científica e favorecer a inovação e desenvolvimento tecnológico do Estado e do país. Somos, portanto, favoráveis à sua aprovação. Ante o exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 5.381 de 2018, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, apresentado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico. Este é o parecer que está em discussão. Não temos oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, as deputadas e os deputados, contamos agora também com o quórum, deputado Betão, as deputadas e os deputados que discordarem do parecer, por favor, se manifestem ao microfone ou pelo chat. Não houve manifestação em contrário, o parecer foi aprovado. O projeto de lei 2.935 de 2021, em primeiro turno, institui a política estadual de prevenção ao abandono e evasão escolar. De autoria da deputada Laura Serrano, relatora deputada Beatriz Serqueira, a quem passo a emitir ou parecer. De autoria da deputada Laura Serrano, o projeto de lei empígrafe institui a política estadual de prevenção ao abandono e a evasão escolar. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia. A primeira comissão concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma original. Vem agora a matéria a esta comissão para, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, o regimento interno, receber parecer quanto ao mérito. Meu parecer é a apresentação do substitutivo número 1. Eu vou suspender os trabalhos para fazer uma confirmação aqui com a autora do projeto de lei. Os trabalhos estão suspensos. Eu preciso só que continue que eu vou conversar com a Laura. Laura, você me escuta, dá outras providências. Artigo 1º. Fica instituída a política de prevenção e combate ao abandono e à evasão escolar nos estabelecimentos de educação básica da rede pública estadual. Parágrafo único. A política de que trata esta lei será executada por meio da articulação intersetorial entre os órgãos do poder executivo, responsáveis pelas políticas públicas de educação, saúde, trabalho, cultura, assistência social e por outras políticas que possam contribuir para o êxito das ações de prevenção e combate ou abandono e à evasão escolar nos termos do regulamento. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, considera-se um abandono escolar à situação do aluno que deixou de frequentar a escola onde estava matriculado com interrupção dos estudos por infrequência no ano letivo. 2º. Evasão escolar à situação do aluno, que tendo sido aprovado ou reprovado no ano anterior, não efetuou a matrícula para dar continuidade aos estudos no ano seguinte. Artigo 3º. Na implementação da política de que trata esta lei, serão observadas as seguintes diretrizes. 1. Identificação das condições geradoras da perda de vínculo do aluno com a escola e dos mecanismos para auxiliar na sua prevenção, de maneira a direcionar a atuação dos estabelecimentos de ensino na prevenção e no combate ao abandono e à evasão escolar. 2. Levantamento e consolidação de informações estatísticas relativas ao abandono e à infrequência, à reprovação e à evasão. E de outras informações relacionadas com o fluxo e o rendimento escolar, a fim de subsidiar políticas públicas efetivas de enfrentamento dos problemas relacionados a essas ocorrências na rede estadual de ensino. 3. Consideração das necessidades do aluno em função de sua realidade social e familiar como estratégia prioritária de proteção ao direito à educação dos públicos vulneráveis, de forma a assegurar a equidade na oferta da educação. 4. Assunção da responsabilidade do Estado em garantir os meios necessários para a promoção do acesso, permanência, sucesso escolar e da plena integração do aluno à escola, observado e disposto na Lei nº 15.455, de 12 de janeiro de 2005. Artigo 4º. São instrumentos da política de que trata esta lei. 1. Implementação de programas e ações de duração continuada e que visem ao desenvolvimento cognitivo e de competências intelectuais e socioemocionais do aluno. 2. Incentivo a atividades escolares voltadas para a formação, para a cidadania e para o mundo do trabalho e que possibilitem ao aluno o autoconhecimento e a reflexão sobre suas aspirações para o futuro e suas possibilidades acadêmicas e profissionais. 3. Expansão do número de escolas que ofertem a modalidade de educação em tempo integral, conforme o perfil dos estudantes, dos educandos e das comunidades e as escolhas dos alunos e suas famílias em cada estabelecimento de ensino. 4. A manutenção de programas e ações suplementares em parceria com os órgãos públicos competentes de assistência ao aluno em situação de vulnerabilidade social de forma a aprimorar suas condições de permanência na escola. 5. Incentivo a aproximação da família do aluno, de suas atividades escolares, de seus projetos futuros, de seu ambiente estudantil, observado o disposto na Lei nº 22.461, de 23 de dezembro de 2016. 6. Oferta de atividades que promovam a aproximação entre os alunos e estreitem seus vínculos por meio de estímulo à formação de grêmios e de grupos esportivos, culturais e de estudos, respeitando-se a autonomia dos estudantes na condição das atividades. 7. Previsão no projeto político-pedagógico da escola da oferta de atividades que promovam a iniciação científica de adolescentes e jovens por meio da participação em projetos de pesquisa em parceria com instituições públicas de ensino superior e de pesquisa. 8. Promoção da busca ativa das crianças, adolescentes e jovens fora da escola nos termos da Lei nº 23.197, de 26 de dezembro de 2018. 9. Oferta de aulas de reforço dos conteúdos curriculares para os alunos com dificuldades de aprendizagem. 10. Adoção de estratégias de prevenção e enfrentamento das diversas formas de violência física ou psicológica que possam ocorrer no ambiente escolar, incluindo o bullying ou assédio moral, observado disposto na Lei nº 23.366, de 25 de julho de 2019. Parágrafo único, né? Ensino médio integral deverá ser igualmente garantida a oferta de ensino médio regular conforme a necessidade da comunidade e solicitação do colegiado escolar. Artigo 5º. A política de que trata essa lei será objeto de avaliação contínua por parte dos órgãos competentes do Poder Executivo na forma de regulamento. Artigo 6º. O artigo 1º da Lei nº 15.455, de 2005, passa a figurar com a seguinte redação. O Poder Público Estadual zelará pela permanência na escola dos alunos de 4 a 17 anos matriculados na educação básica mediante o desenvolvimento de ações integradas entre estabelecimentos de ensino, órgãos estaduais de educação, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Ministério Público Estadual, que adotarão no âmbito de sua competência as medidas necessárias à concepção dos objetivos dessa lei. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o substitutivo número 1 e este é o nosso parecer, que está em discussão. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão, em votação, parecer, as deputadas e os deputados que discordam no parecer, por favor, manifestem-se ao microfone ou pelo chat. Não havendo manifestação em contrário, o parecer está aprovado. A declaração de voto, presidente? Declaração de voto, deputada Laura Serrano. Bom, esse é um projeto de minha autoria que apresenta a política estadual de prevenção e combate à evasão e ao abandono escolar. Por que esse projeto é tão importante? A gente sabe que, devido à pandemia, nós tivemos escolas fechadas durante muito tempo e, talvez, em alguns casos, até mais tempo do que o necessário, como no município de Belo Horizonte, onde o prefeito Calil deixou escolas fechadas por mais de 400 dias. Enfim, entre os diversos efeitos nefastos que a gente tem da pandemia e preponderantemente sobre a educação, um deles que a gente pode citar, em especial, é a evasão escolar. A evasão escolar, ela atingiu demasiadamente, principalmente os jovens que estudam em escolas públicas. Se a gente for avaliar somente o ano de 2020, que não compreende todo o período da pandemia, somente um ano, 2020, nós tivemos 66 mil alunos evadidos da rede escolar aqui em Minas Gerais. Então, esse projeto é extremamente importante, porque ele ataca de maneira bastante abrangente a forma de que nós devemos tratar para poder recuperar esses alunos, para que eles voltem para as escolas, para que eles tenham mais oportunidades de futuro através da educação. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. São dois requerimentos que estão na pauta. O primeiro, 11.098, de 2022, de autoria da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência. Requer que seja formulado o voto de congratulações com o professor Eric Brizon D'Angelo pela sua reeleição e posse no cargo de diretor-geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Cefete Campos Timóteo, que evidencia o profundo reconhecimento da comunidade acadêmica e da sociedade em geral pelo professor, assim como pelo trabalho desenvolvido por sua equipe dentro e fora do campus e do Departamento de Computação e Construção Civil das instituições. Requerimento 11.113, de 2022, de autoria do deputado Inácio Franco, requer que seja formulado o voto de congratulações com Ana Luíza Nery Valadares, estudante da Escola Estadual Manuel Batista, situado em Pará de Minas, pela vitória no concurso de redação do Programa Jovem Senador 2022, promovido pelo Senado Federal. Nós votaremos, eu consulto aos colegas parlamentares, podemos votar os requerimentos em bloco, que são dois. Então, em votação, os dois requerimentos aos deputados e às deputadas que discordem dos requerimentos, por favor, se manifestem pelo chat ou ao microfone. Presidente, eu, deputada Laura Serrano, voto em branco nos requerimentos em bloco. Com o voto em branco da deputada Laura Serrano, os requerimentos foram aprovados. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. Nós faremos dois blocos de votação, o primeiro bloco de requerimento de autoria dos colegas deputados e o segundo bloco de requerimento de minha autoria. Requerimento de comissão 12.470 e 2022, deputado Gil Pereira, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, que a Secretaria de Estado da Educação, caso não tenha preenchido as 23.200 vagas ofertadas no programa Trilhas do Futuro, educadores amplia o alcance do programa, autorizando a participação de profissionais da educação designados para função pública a partir de critérios pré-estabelecidos. Requerimento de comissão 12.460 de 2022, deputada Laura Serrano, que seja encaminhada ao prefeito de Nova Lima a pedido de informações sobre os fundamentos científicos que embasam o decreto 12.306 de 24 de maio de 2022, com relação à volta da obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes escolares. Requerimento também da deputada Laura Serrano, 12.459, que seja encaminhada ao prefeito de Lagoa Santa a pedido de informações sobre os fundamentos científicos que embasam o decreto 4.546 de 28 de abril de 2022, com relação à obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes escolares. Requerimento de comissão 12.408 de 2022, de autoria do deputado Cristiano Silveira, seja realizada a audiência pública para debater a permanência e ampliação do campus da Unimontes no município de São Francisco. São esses os requerimentos, consulta os colegas se tem algum requerimento e queira destacar e votar em separado. Não havendo, votaremos em bloco. Presidente, por favor, eu gostaria de destacar os dois requerimentos de minha autoria para votar em separado, deputada? Sim. Sim. Então, os requerimentos de autoria da deputada Laura Serrano estão destacados, os demais requerimentos estão sendo votados em bloco. Os deputados e as deputadas que discordam dos requerimentos se manifestem ao chat ou pelo microfone, por favor. Em relação aos requerimentos em bloco, eu voto em branco. Com o voto em branco da deputada Laura Serrano, os requerimentos foram aprovados. agora em votação os requerimentos de autoria da deputada Laura Serrano, conforme já lido e apresentado aqui pela presidência da comissão. Da mesma forma, os colegas parlamentares que discordarem dos requerimentos se manifestem ao chat ou pelo microfone. Não havendo manifestação em contrário, os requerimentos estão aprovados, eu passo a presidência dos trabalhos para o deputado Betão para a votação de requerimentos de minha autoria. Requerimento de comissão 12.450 que seja formulado voto de congratulações com os psicólogos e psicólogas do Estado de Minas Gerais pelos 60 anos de regulamentação profissional e a relevância da psicologia na educação. Requerimento de comissão 12.436 de 2022 que seja realizada audiência pública no município de Araçuaí para debater os impactos para a comunidade escolar do referido município e região decorrentes do processo de municipalização do ensino fundamental promovido pelo projeto Mãos Dadas de Autoria do Governo do Estado. E um terceiro requerimento que seja formulado voto de congratulações pelos 35 anos de federalização da Universidade Federal de São João Del Rey. Então, esses três requerimentos, presidente. Perfeito. Pergunta algum deputado ou deputada se quer destacar o requerimento. Podemos votar os emissões. Sem manifestação, nós vamos colocar em votação aqueles que concordam com os requerimentos permaneçam como se concordam. Eu voto em branco, presidente. Eu voto em branco para a deputada Laura Fernanda e os requerimentos estão aprovados. Devolvo a presidência à deputada da Universidade aqui. Obrigada, presidente. Passa-se a primeira fase. Presidente, eu gostaria de fazer a declaração de voto em relação aos requerimentos bem rapidamente. Declaração de voto deputada Laura Serrano. Obrigada, presidente. Hoje nós aprovamos aqui na comissão dois requerimentos importantes que versam pedidos de informações para os municípios de Lagoa Santa e de Nova Lima relacionadas à volta da necessidade do uso de máscaras dentro das escolas. O porquê desse pedido? A gente percebe que estamos num momento da pandemia onde sabe-se da efetividade das vacinas, onde a gente tem um contexto em que as vacinas funcionam e que, infelizmente, proposto a volta das máscaras dentro de sala de aula, mas em ambientes fechados, onde a gente tem adultos ocupando, não existe a mesma obrigatoriedade. me parece uma incoerência muito grande justamente no caso de crianças e ambientes escolares que são mais seguros, crianças que têm menor transmissibilidade da doença, menor carga viral, a gente dizer em volta das máscaras, sendo que os adultos continuam livres, inclusive em espaços fechados, em ambientes fechados, para não utilizar essas máscaras. Dados importantes que embasaram também esse meu pedido, é que a gente vê sim um aumento do número de casos de covid, mas não é acompanhado de um aumento do número de casos graves e internações ou de aumento de óbitos. Ou seja, mais uma vez, as vacinas funcionam, a gente tem a maioria da nossa população vacinada e retomar esse tipo de restrição numa sala de aula, onde as crianças em idade de alfabetização precisam ter contato com as expressões faciais da professora, dos coleguinhas, enfim, voltar com máscaras nesse momento pode prejudicar o desenvolvimento das crianças em termos não só de alfabetização por falta da leitura labial, mas também socioemocional e afetivo por não ter contato com as feições dos colegas, dos professores, enfim. A volta do uso de máscaras, ela precisa de fato estar balizada em informações, em dados científicos importantes e é por isso o nosso requerimento, o nosso pedido de informações para que esse processo seja certificado, afinal a gente não pode jamais desistir de proteger nossas crianças, o nosso objetivo tem que ser sempre focar no desenvolvimento e na segurança dos nossos alunos aqui no Estado. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater os impactos do projeto Mãos Dadas do Governo do Estado no município de Tupaciguara. Nós estamos no formato híbrido com convidados presenciais e com convidados remotamente. Quero convidar para compor a mesa aqui conosco Diego Severino Rossi, que é assessor técnico do Dies e da subsensão do Singiú. Seja bem-vindo, Diego, mais uma vez pela presença aqui na Comissão de Educação. Conosco, virtualmente, a quem já agradecemos a presença, Onília Maria de Oliveira Borges, diretora da Superintendência Regional de Ensino de Uberlândia. Taciana Rodrigues Souza, professora da Escola Municipal Francisco Lourenço em Tupaciguara. Neivaldo de Lima Virgílio, professor da Escola Estadual Sergismundo Pereira, diretora estadual do Singiúte e nosso ex-deputado estadual aqui da Assembleia Legislativa. Seja muito bem-vindo, Neivaldo, pela presença e participação conosco. deputado e membro da Comissão de Educação também, na legislatura do qual participou e com importante trabalho aqui na nossa Assembleia Legislativa. Guilherme de Faria Graciano, professor da Escola Estadual Antônio Tomás Ferreira, de Resende em Uberlândia e coordenador do Singiúte subsede Uberlândia. Também presente conosco virtualmente. Mais uma vez, obrigada pela presença aqui conosco, Guilherme. Cláudia Cristina Nogueira dos Santos, professora da Escola Estadual Braulio Mamed em Tupaciguara, professora da Escola Municipal Alvarenga Peixoto e também diretora regional do Singiúte. Elaine Cristina Ribeiro, professora e diretora estadual do Singiúte e também da Direção Regional da CUT, Triângulo Mineiro, também muito bem-vinda, é um prazer, Elaine, revela mais uma vez. Elisângela Gomes de Oliveira, professora da Escola Municipal, Francisco Lourenço Borges em Tupaciguara e Patrícia Goulart, professora da Rede Municipal de Tupaciguara, conosco também. Nós convidamos o prefeito municipal de Tupaciguara, Francisco Lourenço Borges Neto, para que também estivesse conosco em audiência e poderia vir presencialmente, poderia vir virtualmente ou designar um representante para que estivesse conosco. Mas até o momento não veio e não tem nenhum representante dele conosco. Também convidamos a presidenta da Câmara Municipal de Tupaciguara, Késia Noemi Gomes, para que também estivesse aqui conosco na audiência pública. Também aguardamos que possa estar conosco virtualmente ou designando um representante. A presença das Câmaras Municipais para a gente é muito importante, porque o Parlamento é muito importante, ainda mais nessa discussão que passa pela Câmara Municipal. Bem, esses são os nossos convidados e convidadas. A Késia acabou de entrar, então está conosco virtualmente. Seja bem-vinda, Késia. Muito obrigada pela presença aqui conosco na audiência. Bem, esse requerimento foi aprovado pelos colegas aqui da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Requerimento de Minha Autoria, quando apresentado e votado, ainda não tinha sido votado o projeto de lei na Câmara Municipal, autorizando a adesão do município ao projeto Mãos Dadas. De qualquer forma, depois da aprovação, o projeto tramitou e foi aprovado pela Câmara, mas nós avaliamos que ainda assim era importante e necessário o debate, visto que primeiro o projeto Mãos Dadas é um projeto do Governo do Estado que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia acompanha desde o seu início. A comissão já fez várias audiências, seja para tratar do projeto de uma forma geral, seja para tratar dos impactos específicos para uma determinada comunidade. dados. Eu também sou autora de uma denúncia ao Ministério Público, onde nós questionamos a falta de transparência, a falta de critérios objetivos na destinação dos recursos para o projeto Mãos Dadas. Em 2021, os recursos do projeto Mãos Dadas foram do Fundeb. Nós acompanhamos a execução do orçamento, nós não aprovamos no orçamento do Estado o projeto Mãos Dadas, porque o orçamento passa pelo Poder Legislativo, nós aprovamos uma rubrica que é de atendimento aos municípios e foi utilizando essa rubrica de atendimento aos municípios que o governo passou a fazer uso do recurso para um projeto de municipalização. Não tem critério, eu estou acompanhando por exemplo Montes Claros, cuja perspectiva é que o projeto seja aprovado, seja votado, desculpa, seja votado amanhã na Câmara Municipal, informação que nós temos de valores o valor está no projeto de lei estou confirmando aqui, o valor está no projeto de lei encaminhado pelo Executivo à Câmara Municipal de Montes Claros 250 milhões de reais. Outro dia acompanhamos o debate realizamos aqui na Comissão de Educação audiência pública para debater o projeto Mãos Dadas no município de Mateus Leme 85 milhões de reais e tem nos espantado é como que os projetos têm sido votados sem que a comunidade escolar tenha pleno conhecimento dos seus impactos e sem que as comunidades sejam ouvidas para que possam expressar sua posição sua opinião num projeto que vai impactar a sua vida. Não é real que o município é obrigado a assumir as matrículas de ensino fundamental constitucionalmente a responsabilidade é do município e do estado portanto o estado tem sim obrigações junto ao ensino fundamental e nós estamos assistindo a uma grande desestruturação da rede estadual considerando que 50% mais de 50% das matrículas do ensino fundamental da rede mais de 50% das matrículas da rede estadual estão concentradas no ensino fundamental e o que nós dizíamos em 2021 está se concretizando o estado está municipalizando também anos finais projetos mãos dadas um talvez seria anos iniciais mas nós já estamos com mãos dadas dois em vários municípios municipalizando anos finais denunciávamos a época que o objetivo do governo é a entrega do ensino fundamental às prefeituras o que nos causa uma preocupação a mais como é que vai ficar a educação infantil como é que os municípios que de uma hora para a outra estão assumindo uma demanda que ele não tinha antes ou seja demandando mais investimentos no custeio da sua rede municipal vai atender e aumentar a sua oferta de vagas na educação infantil da mesma forma nos preocupa as condições da rede municipal que recebe essas matrículas eu participei de um debate em Carangola por exemplo onde o município sequer tem um plano de carreira para os seus profissionais da rede municipal o município não cumpre um terço de hora atividade e mesmo questionado o município também não conseguiu responder se tinha professor de apoio para todos os alunos com deficiência matriculados na rede porque tem um centro de duas casas dois centros para o suporte à educação com pessoas com deficiência mas o dia a dia da criança na escola é dela ter esse suporte esse atendimento e esse professor de apoio além da própria sala recurso que as escolas estaduais dispõem enfim buscamos trazer o contraditório a um processo que tem sido pouco ou nenhum debatido e não tem transparência gente porque as informações elas não são públicas então cada município é um valor cada município é uma regra cada município é uma negociação com dinheiro público o que também nos faz questionar esse processo de você não ter critério cada município é um valor uma negociação um critério e tem nos causado muita preocupação então vamos aqui debater escutar a comunidade queríamos também porque o autor do projeto de lei para a municipalização é o executivo municipal queremos muito ainda contar com a presença da prefeitura municipal o prefeito foi convidado para estar na audiência conosco para iniciar o nosso debate eu vou passar as considerações do Diego Rossi para que ele nos traga um panorama do ponto de vista da análise dos dados dos impactos do mãos dadas aqui para município de Itupaciguara deputada Beatriz sim perfeitamente deputado desculpa não rapidamente tenho acordo com as palavras que a senhora colocou e digo que as cidades com as quais eu visito também existem os mesmos problemas e adicionado com algumas intervenções sobre escola cívico-militar que passa pelo mesmo processo eu vou com a oportunidade de estar participando de uma votação da escola cívico-militar aqui de fora que foi feito uma apresentação de 10 minutos para depois os alunos e pais votarem felizmente foram 350 votos contra e 24 a favor mas me chama atenção a forma que está sendo essa discussão eu peço desculpas não vou poder continuar na audiência pública eu tenho uma outra reunião mas eu prometo depois assistir essa audiência pública pelo site TV Assembleia eu desejo uma boa audiência para todos obrigado Obrigado Betão mais uma vez sobre essa adesão a escola cívico-militares também chegaram várias demandas aqui na comissão de educação inclusive com votações que são em 24 horas espantou profundamente e de forma inclusive teve uma escola em que os profissionais foram proibidos de conversar com a comunidade escolar a respeito de algo que impacta toda a comunidade escolar nós temos inclusive requerimento aqui aprovado para convocar os gestores responsáveis por esse processo porque qual é o sentido de se fazer algo sem um bom debate se o projeto é bom ninguém perde com o debate se a proposta é boa ninguém perde com o debate eu acompanhei nessa semana na semana anterior desculpa porque hoje é segunda eu acompanhei na semana anterior uma discussão que estava acontecendo no município de Alto Rio Doce em que a discussão do executivo municipal era de que o vereador contrário a municipalização era contrário a creche ao dinheiro para creche na cidade e assim várias pessoas da comunidade foram convidadas e chegaram à câmara municipal achando que era esse o debate contra ou a favor da creche no município então os vereadores que estavam se posicionando contra a municipalização estavam se posicionando como se fossem contrários a uma creche olha como que o debate não está sendo feito por que que o Estado não poderia atuar de mãos dadas aos municípios para o fortalecimento da educação infantil por que que tem que ser essa troca sabendo que o município depois terá dificuldades no custeio das matrículas que está assumindo e dificuldades para ampliar o seu atendimento na educação na educação infantil então se o projeto é bom não tem por que não debater e não tem por que demorar um pouquinho mais para aprovar porque eu também tenho observado e sabe professor Betão o Estado fala de prazos que não existem você vai participar de discussões em Câmara Municipal e fala não tem que ser votado até tal data e aí começa a dizer de prazos e cada lugar o prazo é diferente os lugares os prazos não são iguais porque pelos prazos que me foram ditos já estariam todos vencidos então nenhuma discussão de municipalização já poderia estar acontecendo e ela continua acontecendo no Estado é uma situação muito grave então nosso papel é promover aqui no mínimo o debate o contraditório para que as pessoas tenham acesso às informações de modo que a luta contra a municipalização não é a luta contra nenhuma política pública de educação infantil é ao contrário os municípios terão extrema dificuldade em atender suas demandas de educação infantil assumindo mais demandas de ensino fundamental então sigamos aqui fazendo o debate então obrigada professor Betão e bom trabalho aí nas batalhas aí na região da zona da mata passo a palavra então para o Diego Rossi para suas considerações no debate boa tarde a todos boa tarde deputado Beatriz agradecer a gentileza pelo convite e também quero agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente virtualmente o pessoal que está acompanhando pelo site para a TV Assembleia eu queria aqui aproveitar essa deixa que você falou dos prazos fazer um agradecimento a Câmara Municipal de Três Corações porque ela foi a única Câmara Municipal que a gente teve acesso que disponibilizou todos os documentos no seu site da questão do projeto Mãos Dadas todos os ofícios que foram encaminhados inclusive num desses ofícios fala que o prazo máximo para aprovação era do dia 30 de abril num desses ofícios então por isso que cada lugar é uma data mesmo que tendo sido aprovados posteriormente lá no documento ela fala do dia 30 de abril a Câmara de Tuca agora informou quase todos os documentos que foram tratados para isso mas enfim mas eu acho que na questão da pressa nesse caso Mãos Dadas é porque eu acho que a política a gente tem visto que é uma política do governo porque quando você vê um desses documentos falando que era para o superintendente de ensino irem atrás esse ano das prefeituras que em 2021 negaram ou que as câmaras reprovaram que era para voltar para insistir nessas questões a gente vê que o governo quer o que? utilizar os recursos do Fundeb e priorização ele tem que ser para a valorização dos profissionais da educação e ele não quer gastar isso com a educação então ele não quer gastar o recurso do Fundeb porque a educação quer transferir de qualquer jeito se a gente for pegar o tipo de comparação o município de Mateus Remes que recebeu 85 milhões em termos de orçamento comparado com o Tupaciguara o orçamento deles da educação é 10 milhões a mais e para o Tupaciguara está sendo ofertado 1 milhão 235 mil e para Mateus Remes foi ofertado 85 milhões a diferença do orçamento municipal de Tupaciguara é 10 milhões a menos que o de Mateus Remes só que Tupaciguara vai receber 84 milhões a menos do que Mateus Remes está recebendo ou seja não há critério nenhum em relação a isso então o negócio é gastar o dinheiro de qualquer forma para conseguir desovar acho que é isso que eles estão fazendo desovando os alunos do ensino fundamental para as prefeituras sem nenhum planejamento porque o que eles querem é só eles falam que é a questão de escola mas depois que construiu as escolas entendeu acabou entendeu porque a gente sabe que exceção de servidor não existe nenhum lugar que fala que tem que ficar para sempre um dia esse servidor vai ter que retornar para o estado então quando isso acontecer a prefeitura vai ficar na mão então para começar a apresentação falando especificamente de educação infantil vamos projetar a apresentação já está projetando então está então pode ir para na tela que está meta 1 PNE faz um favor por que eu vou começar falando da questão da educação infantil porque a gente sabe como a deputada aqui também disse que os municípios a grande maioria dos municípios mineiros não chegaram no atendimento das metas do plano nacional de educação para vocês terem uma ideia olha aí pode passar mais uma por favor isso para vocês terem uma ideia em 2020 existiam 1144 crianças matrícula na cidade do Passiguara que tinham 0 a 3 anos e 661 de 4 e 5 então 0 a 3 creche 4 e 5 pré escola as matrículas no município ou seja da rede pública e privada eram 368 na creche e 539 na pré escola isso significa o que? que a taxa de atendimento é 32,16% na creche e a meta era 50% da população no mínimo 50% da população e na pré escola a meta era 100% ou seja universalizada então o que que significa isso? significa que na creche existiam 204 crianças que não não estavam matriculadas e na pré escola 122 agora quando a gente considera a população como toda independente da meta a gente pode falar que a gente tinha cerca de 68% das crianças de 0 a 3 anos que não estavam matriculadas é óbvio que a gente entende também a questão que as vezes crianças que na época do censo as crianças que tem 0 anos então elas nem toda a família coloca e tudo mais então sempre tem essa aqui é por isso que a meta é de 50% mas só pra gente ter uma ideia aqui de quanto quantas crianças estavam realmente fora da escola no município pode passar por favor e aí o que me surpreende quando a gente pega as informações que a prefeitura disponibilizou para o tribunal de contas dos investimentos na função educação infantil a gente vê ali que o investimento por criança é algo de 850 reais foi o ano passado ele vem evoluindo vem mas quando a gente for comparar mais pra frente vocês vão ver no ensino fundamental o investimento por aluno é 20 mil reais a gente tem uma diferença enorme entre o investimento na educação infantil e no ensino fundamental ou seja já vê que o próprio município naturalmente ele não prioriza e não dá valorização à educação infantil ele pode passar por favor então o que que a gente faz a gente faz o que que a prefeitura deveria investir para conseguir absorver essas crianças que estavam fora da escola tá então se a gente for considerar que ela vai continuar investindo o valor por aluno de 2021 significa que ela só precisa investir 280 mil por ano tá porque já que ela desvalorizar ela tem pouco investimento mas se pra absorver vai manter esse pouco investimento o valor é pequeno mas agora se ela quiser dar uma valorização igual ela valoriza o ensino fundamental aí já tem um investimento maior ser considerado né que aí seriam de quase cerca de 7 milhões de reais por ano pra fazer um investimento de cerca de 20 mil reais por aluno na educação infantil então antes de começar pensar em absorver matrículas da rede estadual que não é obrigação do município pegar as matrículas da rede estadual porque a própria organização do Fundeb a Constituição de Estado diz que fundamental pode ser atendido tanto pelo Estado quanto pelo município então ela deveria ter concentrado seus esforços né na educação infantil é o que a gente vê que não tem acontecido pode passar e agora vamos começar um pouquinho em relação a propriamente dito da municipalização pode passar por favor então o que que acontece aí eu vou ter o artigo aí no caso que eu tive acesso foi projeto de lei não da lei aprovada em que a ideia em Tupaciguara é municipalizar apenas os anos iniciais não é igual a alguns outros municípios que estão que está acontecendo a municipalização dos anos finais pode passar por favor isso significa o que que lá em Tupaciguara vai ter um aumento de 343 matrículas né no para o município um aumento de 35% né um valor razoavelmente considerável então ela vai ter que aumentar sua capacidade mesmo de materiais de imobiliário pessoal para poder fazer isso pode passar e aqui a gente faz uma estimativa do valor da arrecadação com base no número de alunos na segunda coluna é o que a prefeitura receberia esse ano a estimativa de receber esse ano e na terceira coluna que é a estimativa de repasse do governo é o valor que ela receberia mais se a municipalização fosse aprovada ano passado tivesse começado em primeiro de janeiro né de 2022 então seria algo algo em torno de 2 milhões e 300 mil reais e aqui a gente só faz umas ponderações porque quando a gente compara as informações que a que a prefeitura coloca lá no seu na sua análise lá ela botou um valor de custo aluno do FUNDEB por exemplo muito baixo né se você for pegar até mesmo o valor que estava ano passado né então ela você vê assim que não tem nem cuidado para fazer os impactos a prefeitura teve direito né porque quando foi realizado e foi encaminhado isso para para a Câmara Municipal já tinha saído a portaria com esse número mas foi do dia 28 ou 29 de abril com os novos com os novos valores per capita do FUNDEB então você vê que é por isso que o o valor do FUNDEB comparado com o que a gente está estimando comparado com o que ela estimou está superior então ou seja isso só mostra a questão do falta de cuidado o negócio foi feito às pressas só para poder falar que tem impacto financeiro e porque o Bia não tem achado interessante que a gente tem recebido vários projetos de leis e que agora a partir desse mês de maio é que começou a vir alguns impactos financeiros eu acho que depois de tanta gente ficar falando ano passado em relação a mãos dadas que a prefeitura deveria fazer um planejamento criterioso não um planejamento às pressas simplesmente para poder falar dá ou não dá e mais para o final eu vou estar mostrando para vocês como é que foi feita essa conta da prefeitura para ela poder falar para os vereadores o dinheiro aqui dá então a gente vai ter o que como se a gente fosse projetar isso para 2023 é como se em 2023 ao invés de receber 6,4 milhões ela vai receber 8,4 milhões de reais de recursos do Fundeb e aqui cabe lembrar também que os municípios os alunos que são residentes da zona rural aqui não tem o transporte escolar porque Tupaciguara já recebe o recurso direto do governo federal do PNAT e já recebe também o recurso do programa estadual de transporte escolar só que esse programa como ele é para transportar alunos matriculados na rede estadual residentes na zona rural a partir do momento em que eles são matriculados na rede municipal o recurso do transporte do programa de transporte escolar da rede estadual deixa de ser recebido pelo município porque agora os alunos não pertencem mais à rede estadual então eles serão residentes da zona rural mas matriculados na rede municipal então é uma perda de dinheiro pode passar uma outra coisa que me chamou a atenção a questão da resolução já é pública todo mundo de conhecimento lá ela fala quais são os recursos que o estado vai estar repassando as prefeituras que são os recursos que com base na matrícula que a quésio o fundeb a quésio é o salário de educação o fundeb é a alimentação escolar o que não era de conhecimento para todo mundo era o termo de adesão e aí graças a câmara municipal de três corações pode passar a gente teve acesso e aí fala engraçado fala o seguinte que no item dois do tema de adesão fala o estado se compromete a repassar os recursos do fundeb e do pinai não está escrito nesse tema de adesão que o estado terá que repassar os recursos do salário de educação então assim você compara o que diz a resolução o tema de adesão cada um fala de um jeito então ou seja pelo tema de acordo o estado não vai ser obrigado a passar a parte que ele receber sobre o sobre o salário de educação e seria algo em torno de 120 mil reais para o município pode passar por favor e aqui para a gente fazer uma comparação com a questão lá do educação infantil é o investimento por aluno que a prefeitura faz no ensino fundamental aqui especificamente nos anos iniciais então a gente tem os investimentos a quantidade de matrícula nos anos iniciais então dá uma média de investimento por aluno de 20 mil 20 mil e 700 reais arredondando isso é um dos maiores municípios é um dos municípios com os maiores investimentos nos anos iniciais por aluno lembrando que investimento nos anos iniciais não depende apenas dos recursos do Fundeb tem outros recursos recursos próprios outras as fontes de financiamento da educação são incluídas nesse valor total do investimento e aí só para vocês terem uma ideia de recursos próprios de recursos próprios em 2020 a prefeitura gastou algo em torno de 10 milhões um pouco menos foi 9 alguma coisa de recursos próprios e do Fundeb foi um pouco mais 11 milhões de reais então a prefeitura ela já tem essa questão do investimento próprio dela um valor muito elevado por isso que chega nesse valor só que o estado quando ele faz as contas para o município ele vai passar os valores referente a quase 4.500 reais 5.000 reais o valor per capita então significa o que? o município já gasta 20.000 aí vai receber os alunos com recurso para financiar 4.000 vamos ajudar um pouco o estado 5.000 ou seja a prefeitura vai ter que desembolsar mais 15.000 por aluno para poder manter o nível de investimento porque se ela não fizer isso o nível de investimento por aluno vai reduzir pode passar por favor então assim aí o que que seria então para atender a casa 384 matrículas a prefeitura tem que investir algo algo próximo de 7 milhões de reais só que ela vai receber de aumento de só de aumento de receita 2.300.000 por ano para manter o nível de 20.000 de investimento por aluno por ano ela teria que investir por ano mais 4.800.000 reais esse que seria o custo adicional para a prefeitura investimento adicional para a prefeitura para manter o nível de investimento pode passar por favor mais uma então o que que acontece como a gente falou lá qual que é o valor que a prefeitura tem que investir para absorver a educação infantil qual que é o valor que a prefeitura tem que aportar para atender a municipalização e manter o nível de investimento então se a gente for considerar que a prefeitura vai manter os 500 os 800 e poucos reais na educação infantil mas os 4 milhões no ensino fundamental da municipalização ela teria que um investimento por ano de 5 milhões e 100 mil reais agora se ela mudar a política e for investir o mesmo valor do ensino fundamental na educação infantil aí o investimento que ela tem que fazer por ano chegaria a 11 milhões de reais ou seja para atender todo mundo na educação infantil e manter o nível de investimento no ensino fundamental com a municipalização o investimento por ano vai variar de 5 milhões a 11 milhões e meio aí vai depender do quanto ela quer investir na educação infantil e se ela absorver todo mundo também pode passar por favor isso agora aqui a questão que a gente pegou porque no caso de Tupaciguara foi possível pegar a quantidade saber quem são os servidores da rede estadual que trabalham em Tupaciguara então a gente consegue fazer uma comparação aqui é o seguinte pela lista que a prefeitura de Tupaciguara informou para o Tribunal de Contas deu para identificar alguns cargos que são da educação por quê? porque lá no cadastro de agentes públicos do Tribunal de Contas não dá para não tem separado por secretaria então a gente pega a relação do nome dos cargos e tentou identificar então no caso de ajudante geral da educação eu imaginei que fosse comparativo com o cargo de ASB no estado significa o quê? significa que o ASB na prefeitura no auxiliar de serviço ele ganha em média a remuneração bruta dele R$ 1.700 quase R$ 1.800 e no estado a remuneração bruta dele R$ 1.134 aí no caso ele vai ter na prefeitura recebe mais que 57% os cargos de assistente técnico de biblioteca assistente técnico de educação com a lista de cargos que tem lá em Tupaciguara da lista dual são comparativos com os ATBs aí a gente vê que um ATB lá da prefeitura recebe 3% a mais do que do estado e comparativo o ATB com o assistente técnico da educação recebe ele recebe menos 9% não tem cargo não deu pra identificar algum cargo comparativo com especialista em educação e no caso do professor o professor em Tupaciguara ganha 132% a mais do que um professor da lista dual residente lá em Tupaciguara aí nós vamos fazer o seguinte a gente vai chegar lá o pessoal vai ser cedido pra escola pra prefeitura vai ter um professor que em média vai receber de remuneração quase R$ 5.000 o outro fazendo o mesmo serviço recebendo R$ 2.000 tá isso a gente isso com certeza vai gerar problemas no local de trabalho porque o servidor da rede estadual que recebe muito menos em média da sua remuneração bruta em relação da prefeitura além de prestar conta para a secretaria de estado de educação ele também vai ter que seguir ordens da secretaria municipal de educação ele vai ter que fazer isso e recebendo muito menos se você falar que isso vai ser com qualquer pessoa como fazendo o mesmo serviço recebendo bem menos que o outro se ela vai desempenhar vai estar feliz trabalhando eu duvido muito que isso aconteça pode passar por favor agora vamos lá pra ter uma ideia da quantidade de cargos tá por é pra cada uma dessas carreiras então a gente vê assim que que pra auxiliar de serviço existe na prefeitura 96, 21 mas aqui o que me chama atenção é o fato de da prefeitura tem que formar um tribunal de contas que não existe nenhum servidor contratado pela prefeitura estão todos efetivos tá na classificação lá STP serviço temporário ela tava zero pra todas tá então assim pode ter sido um erro da prefeitura ou realmente é isso que acontece lá e eu duvido eu desconheço quase todas as prefeituras que a gente analisa eu nunca vi 0% nenhum servidor contratado na educação mas vamos acreditar naquilo que ela tá informando ao tribunal de contas né e aqui o que a gente vê por exemplo é que vai ser cedido para os municípios né servidores efetivos então nós estamos falando o que são 21 servidoras auxiliares de serviço com salário médio de mil reais de mil e poucos reais no estado que serão que perderão seus empregos né de assistente técnico os ATBs do estado que moram trabalham em Tupaciguara sete são contratados são esses também vão perder o seu serviço né os especialistas em educação básica são cinco lá são cinco que vão ficar desempregados a partir do dia 1º de janeiro 2023 e no caso de professores esse chega a 47 são 47 servidores que serão então aí nós chegamos a cerca de 80 servidores que serão terão seus contratos encerrados pode passar por favor só que aí tem uma informação né de que a prefeitura vai precisar mesmo com a sessão de servidores do estado ela ainda vai precisar contratar mais e ela foi e especificou são nove professores quatro ATBs 12 ATBs e nenhum especialista né então ela vai precisar contratar 25 e são 80 designados no estado lá então ou seja 20, 55 pessoas no município de Itupaciguara ficarão desempregadas depois que se tiver abriu esse processo seletivo de contratação considerando vamos lembrar aqui como a prefeitura informou que não existe nenhum contratado lá então ou seja não tem fila de espera tá então considerando que não tem fila de espera que dentro dos servidores designados do estado estão livres para disputar sem concorrência nenhuma só entre eles tá mas como eu acredito que deve ser uma informação errada e que tem já uma lista de espera como todo ano como todo município tem de contratados né então isso não garante que esses 80 designados do estado vão conseguir uma vaga né então é no mínimo 55 desempregados no município que a municipalização está promovendo tá pode passar por favor e aqui a gente vai fazer uma comparação seguinte o valor médio da remuneração que a prefeitura paga para cada um dos cargos que são considerados efetivos e o valor que ela pretende pagar para os contratados né você vê aí que a variação é uma redução né da remuneração por exemplo um auxiliar de serviço né que ele for demitido né ele for demitido ele vai receber menos e depois for demitido do estado e for contratado pela prefeitura ele vai receber menos 32% de quem já recebe o servidor designado do estado o professor designado que esse aqui é o que chama mais atenção os outros também mas o professor pela quantidade é o seguinte que o professor né do estado em Tupaciguara ele recebe em média 2.090 reais aí ele vai ser desempregado porque ele não vai não vai ele vai deixar contar com o estado aí ele vai ser contratado pela prefeitura a prefeitura pretende pagar 1.700 reais e no estado ele recebe em média 2.000 então ou seja ele corre o risco de ser desempregado aí se ele conseguir ser contratado ele vai ser contratado com uma renda menor do que ele recebia no estado então além de sofrer passar por esse sucesso de correr o desemprego ele ainda vai receber uma renda menor então ele vai receber 300 reais a menos por mês né isso considerando que nessa base de dados aí que é de março não tem o reajuste 200% incluído aí então ou seja a perda salarial dele vai ser mais ainda tá pode passar por favor e aqui pra gente finalizar é só pra mostrar pra vocês o seguinte né a prefeitura estimou gastar algo em torno de 461 mil com aquelas 25 contratações né com outros investimentos lá que ela tem com água, luz essas coisas assim que ela ia gastar 1.200 reais 1.200 reais né e iria arrecadar 1.349 então foi aí que ela convenceu olha então eu vou ter um lucro de 72 mil então eu não vou ter que arcar com despesa tá só aquilo que a prefeitura tá considerando ela tá considerando para o primeiro ano considerando todos os servidores vão ficar cedidos ela não fez nenhum impacto de simulação de cenário considerando se ficar x servidores e tudo mais né então se a gente for considerar que chega ano que vem tenha uma outra política de governo e ela enxame reconvoque todos os trabalhadores de educação cedidos para o estado e a prefeitura vai ter que assumir contratar mais novos profissionais tá então ou seja cerca daqueles 40 e 7 daqueles dos 50 por exemplo professores dos 50 que são cedidos né que vão deixar de ser cedidos mais os 14 que ela disse que vai os 9 que ela vai contratar então ou seja ela tem que assumir 59 professores por exemplo isso para cada cargo né o impacto anual seria de 1 milhão de reais a mais de aporte se ela for ter que assumir todo mundo tá isso considerando esse esse salário bem rebaixado então ou seja né quando a gente fala fazer as coisas às pressas fazer as coisas sem detalhamento sem o debate várias informações ficam omitidas né porque a prefeitura tem que informar olha tá nós estamos há um ano há poucos meses numa eleição supondo que o atual governador não seja reeleito e o próximo governador não tem interesse em dar continuidade com o processo mãos dadas e faz uma nova política e tem que retomar acabou ou por exemplo a assembleia legislativa vote o projeto de lei que o governo encaminhou que no projeto de lei o tempo de sessão é de dois anos como é que vai fazer a partir do terceiro ano de onde a prefeitura vai arrumar dinheiro para pagar esse tanto de profissional e isso é que ela tinha que ter informado o pior cenário e foi isso que ela não fez então além desse joguinho de falar que é para creche e não sei o que a apresentação já encerrou se quiser retirar então assim se a prefeitura fizesse isso de onde vai ter o dinheiro e ficaria esse joguinho a creche votando contra a creche não porque ainda tem um outro problema quando a gente vê o termo de adesão os acusos a finalidade da despesa quando a gente fala o estado nesse termo de adesão vai se destinar para construir creche o dinheiro está saindo do estado o estado está falando que vai repassar para construir creche quando o recurso é da fonte Fundeb a fonte Fundeb não pode ser utilizada para educação infantil isso está expressa na constituição do estado na constituição federal no artigo 212-A na própria legislação então ainda vai ter um embate para a frente o recurso que vai ser repassado se for utilizar em creche ainda pode ter a possibilidade do município ter que devolver ou ter alguma sanção para o estado em relação a isso então infelizmente já foi aprovado mas daqui a um tempo infelizmente algumas consequências a comunidade vai estar sentindo como as que já começaram esse ano já estão sofrendo principalmente os servidores da educação estadual e os alunos dos relatos que a gente obteve mas infelizmente é isso que vai acontecer então a situação e para receber um milhão de reais vai fazer tudo isso para o estado dar um milhão de reais para construir escola reformar escola um valor muito pouco acho que foi uma avaliação precipitada e que não vai mudar muita não vai fazer muita diferença na educação do município então agradeço e muito obrigado impactante né como é que a educação tem sido tratada de uma forma com pouco ou nenhum debate e uma série de questões relacionadas à execução do orçamento à execução de uma política tão importante ficam sem ficam sem sem debate eu antes de passar para a nossa próxima convidada nós estamos sendo agraciados com a visita das servidoras administrativas da UENG então queria cumprimentá-las e dizer que a comissão de educação está à disposição é um prazer recebê-las aqui é pauta né dos servidores administrativos que nós temos tratado aqui no âmbito da comissão então sejam bem-vindas e obrigada pela visita pela presença aqui conosco na comissão eu vou passar para as considerações agora dos nossos próximos convidados eles estão todos os demais estão virtualmente eu vou começar com o coordenador do CINDIU de subsede de Uberlândia Guilherme de Faria Graciano de modo que ele possa aí nos contextualizar esse processo da discussão da municipalização e na sequência participar vou convidar a nossa superintendente também para fazer uso da palavra Guilherme seja bem-vindo você a palavra para trazer as suas contribuições Obrigado a senhora Beatriz Chequeira em seu nome cumprimento todos os meus colegas meus amigos e companheiros na fala do Diego né que é ela simplesmente ela joga a luz sobre o fato de fato que nós alertamos inclusive agradecer a presença da presidente da Câmara Municipal a vereadora Kézia né nós iniciamos essa discussão deputada Beatriz Chequeira pedindo que essa audiência inclusive fosse acatada pela Câmara Municipal de Vereadores do município de Ciguara e ela não foi acatada também pedimos que houvesse uma audiência pública com todos os envolvidos inclusive com um convite formal tanto por parte do executivo como por parte do legislativo para que das cinco escolas que seriam impactadas pela municipalização três delas ameaçadas e no caso efetivamente foram municipalizadas dos primeiros aos quinto anos essa discussão não foi feita inclusive o prefeito né o Francisco Lourenço Gordes é intendente Onília na qual a salva ele usa no final do seu pedido de urgência especial a seguinte expressão olha a a superintendente de ensino a senhora Onília deixou claro que o tempo final para referir da adesão está afindado no final desse mês ele fez uso ele definiu para do legislativo e foi a superintendência que determinou que só poderia haver apreciação desse projeto até o finalzinho do mês de maio o que que gostaria que inclusive houvesse ou não a confirmação desse fato é Diego eu estou eu tenho em mãos aqui né o impacto que o executivo apresentou por legislativo de fato não houve impacto a única consideração que foi feita é sobre o gasto ordinário de 54% com folha mas eles abriram mão de apresentar um impacto aqui ó torna-se dispensável a estimativa do impacto orçamentário financeiro apenas devemos nos atentar para o compromisso do artigo 20 do inciso 3 em linha B da lei de responsabilidade fiscal não extrapolando o limite máximo admitido pelo poder executivo que é o de 54% receita corrente líquida eles abriram mão os vereadores não tiveram acesso de fato ao impacto a única referência a números que foi apresentada para o legislativo eu não sei se vocês conseguem observar aqui isso já está a disposição do legislativo mas uma planilha com os dados anuais assinada apenas pela secretária de educação que é a senhora Tênia Lourenço Cardoso os valores estipulados inclusive no dia 11 houve uma uma reunião com o ATA da subintendência regional de ensino onde houve a presença do prefeito neto o Francisco neto e também a Kenia em que também não houve de fato assinatura da da subintendente Unilha e no dia 12 já há uma contrapartida e é interessante que os números como foi muito bem colocado o Diego são redondos sabe 250 mil 750 mil 335 mil sem o menor critério e quando se observa de fato que o pedido de urgência desse projeto apreciado pelo legislativo nós pedimos a presidente da casa a vereadora Kézia que permitisse a audiência pública amplamente divulgada para que os envolvidos participassem do processo pedimos uma audiência pública com a comissão de educação e tecnologia dessa casa juntamente com o GES para a elucidação dos dados e eu tenho gravado uma fala em que a presidente da casa coloca em regime de votação para que esse projeto não seria deputada Beatriz que iria apreciada apreciado com menos de 10 dias em que o prazo para que essa votação minimamente acontecesse fosse na última quarta-feira e aí a Câmara Municipal em acordo como executivo apresenta o projeto na segunda-feira inviabilizando inclusive a ida dos servidores que seriam impactados por esse projeto fazer a sua presença fazer a sua ter a sua participação junto com o pleito e ao mesmo tempo em que o executivo da cidade pasmem convocou um exército certo de trabalhadores de cargos comissionados que lá nós temos registros em filmar tinha dentista lá gente que passa longe de escola pública gente do administrativo que foi para a Câmara Municipal pressionar vereadores para aprovar um projeto a toque de caixa eu perguntei para dois nobres vereadores lá que se colocavam a encontrar a favor do processo municipal eles não sabiam sequer quantas crianças seriam municipalizadas ao passo também é incrível que eu tenho filmado e também gostaria que a presidente da Câmara Municipal respondesse o nosso ofício cobrando a última alteração no projeto em que os vereadores Beatriz Serqueira encaminharam emenda em que o município garante a contratação de servidores convocados e contratados para o público que estava lá eles disseram o seguinte que todos os servidores do Estado que não eram efetivos que eventualmente vão ficar sem trabalho na rede estadual nem pela diminuição de primeiro a quinto ano do Estado transferido para o município que esses servidores seriam absorvidos pelo município sendo que nem o próprio Estado pode garantir uma contratação precarizada o município disse que coloca à disposição para fazê-lo percebe então foi um disparate nós temos o registro inclusive da presença de um policial militar dentro da Câmara Municipal municiar de um fuzil e ao fazer uso inclusive a presidente da Casa me avisa que a votação seria colocada em caráter de urgência na segunda-feira sendo que o acordado em plenário era na quarta-feira ela me avisa às três horas da tarde às três e meia nós encaminhamos o ofício pedindo direito de fala na uso da plenária ela nos nega o direito de fala e ainda assim retira todos os trabalhadores da educação da rede estadual que chegaram após as 17 horas porque estavam trabalhando e só ficaram sabendo da votação em caráter de urgência especial na segunda-feira os que estavam em pé foram retirados da sala do plenário eu acho assim eu me senti lesado enquanto servidor enquanto sindicalista enquanto ser humano enquanto trabalhador sabe ao passo também que é preciso considerar que os vereadores sequer tiveram contato com com as informações mais cabais quando o Diego coloca o investimento apresentado pelo Tribunal Estadual de Contas aqui que era um investimento de 22 mil anual per capita por aluno na educação fundamental em que o Estado estaria repassando 5 mil 495 pelo que se eu não me engano e que haveria a necessidade de fazer uso dos investimentos ordinários quase na casa de 12 milhões de reais deram de ombros para isso sabe então não houve critério não houve debate e uma das coisas que é mais importante aqui é é que houve uma contrapartida do município em relação aos valores seria os 250 mil para mobiliário 750 mil para construção porém essa contrapartida ela aconteceu entre executivo e subintendência regional de ensino por que que isso não aconteceu com a participação do legislativo que foi receber esse documento no final em meados do mês de maio sendo que a apresentação da contrapartida foi em meados do mês de abril então faltou um pouco de vontade de fazer uma política um pouco mais inclusiva e democrática sabe há outras questões e eu acho que é importante colocar para vocês terem uma ideia a secretária municipal de educação ela por duas vezes ela é lotada em uma escola que será municipalizada no ensino fundamental por estar em processo de adjunção para a rede municipal ela pediu por duas vezes que o cargo dela fosse transferido para a escola de ensino médio infelizmente não foi concedido justamente pela natureza da adjunção mas a própria secretária de educação hoje do município ao vislumbrar que seria prejudicado na sua carreira pelo projeto de mãos dadas ela tenta sair do ensino fundamental e ir para o ensino médio é importante colocar isso a outra questão só um minuto por favor que eu anotei houve um compromisso de agendar por dez dias o compromisso de agendar por dez dias a audiência e a escuta anteciparam isso isso está filmado então houve uma manobra do legislativo municipal do passeguara para que não cumprissem os dez dias acordados em sessão e votassem antecipadamente sem a presença efetiva dos trabalhadores de educação que estavam sendo prejudicados na reunião que a câmara municipal chama em que nós inclusive requisitamos a presença de representantes do município e também do executivo para que dessem esclarecimentos sobre aquilo que estava sendo apresentado para a comunidade eles não encaminharam esse representante então não houve discussão houve atropelamento de pauta houve manobra para garantir uma urgência especial inclusive fazendo uso do nome da superintendente regional de ensino dizendo que haveria aí a seriedade desse prazo até o finalzinho do mês de maio mesmo que houvesse voltou uma semana antes do prazo estipulado que poderia ser acordado e amplamente discutido sabe então nesse momento o que eu posso dizer para todos aqueles que nos escutam é que eu tenho que denunciar de fato o seguinte eu tenho uma servidora que não pode estar presente porque está em aula ela tem 23 anos designada na rede estadual ela está fazendo tratamento através do Ipsene contra um câncer e no ano de 2023 ela estará desempregada e sem o plano de saúde porque o município o Instituto de Previdência do município é geral não é um instituto próprio que nem nós temos isso minimamente deveria ter entrado no cálculo eu tenho o senhor Jânio que é uma SB tratando uma hérnia e falta dois anos para ele se aposentar esse senhor precisa do convênio e precisa continuar contribuindo para os próximos dois anos e aí eu tenho uma fala na Câmara Municipal dizendo que esses trabalhadores serão absorvidos pelo município o município deputada Beatriz Sergueira que responde por um ataque que não convoca concurso público o município que tem uma ação pedindo antecipação de prova porque o recolhimento previdenciário do município de Tupaciguara nós temos 68 cidadãos de Tupaciguara que alegam que recolheram contribuição em cima do base e em cima do bruto e estão recebendo sobre o líquido nós temos no município de Tupaciguara os recursos do precatório do Fundeb que não foram pagos o dinheiro entrou nas contas do município o dinheiro foi desviado para outras atribuições nós temos um compromisso por parte da mesa de negociação permanente com o executivo de Tupaciguara uma promessa do prefeito em manter a política do piso pré-campo durante a campanha durante as mesas de negociação e o mesmo não vai no piso o prefeito Neto que se negou a participar dessa audiência pública se tornou presidente da associação do triângulo mineiro de município na qual seguindo a confederação nacional de municípios e a associação mineira de municípios são contrários ao piso nacional e foi determinante esse alinhamento do prefeito Neto para que ele negasse a política do piso no finalzinho agora no início de 2022 então de fato o que nós temos aqui é uma confederação nacional de municípios um conjunto de prefeitos extremamente poderosos e influentes da política nacional que definem quanto estados e municípios vão receber de remuneração e além do mais nessa altura do campeonato eu preciso relembrar os companheiros que a escola Arthur Bernardes no passado e a escola Francisco Lourenço Borges que é inclusive avô do atual prefeito eram estaduais e foram municipalizadas e a escola Arthur Bernardes deixou de existir a escola Francisco Lourenço Borges ainda existe acredito eu por desenvolver um belíssimo trabalho e ter incorporado estrutura e alunos da Arthur Bernardes e tem e leva o nome do prefeito da cidade então nesse momento eu termino a minha fala dizendo que o município de Itupaciguara tanto a rede estadual quanto a rede municipal estão sendo lesados por um projeto que foi empurrado a toque de cara sem o mínimo de critério e com a conivência de metade da câmara municipal que eu quero ressaltar aqui que cinco dos vereadores não votaram para que houvesse a municipalização dessas escolas e o desempate ficou a critério da Kézia a presidente da casa que se negou a sentar com os trabalhadores se negou a sentar com a comissão de educação e tecnologia que sentou a publicizar os resultados que se negou a ler o projeto porque nem sequer impacto orçamentário o executivo apresentou tá certo eu fico aqui estou aqui à disposição é claro estou aqui à disposição para esclarecer qualquer outra questão e desculpa a indignação em respeito aos companheiros que no ano de 2023 ficarão desempregados e sem convênio no município de Passiguara devolvo a palavra ao presidente obrigada obrigada professor Guilherme eu passo agora as considerações da Kézia Gomes presidenta da Câmara Municipal de Passiguara para também trazer sua contribuição ao debate Kézia bem-vinda com a palavra ela não se encontra mais na sala virtual então vamos aguardar ela retornar às vezes pode ter sido algum problema de conexão vamos aguardar ela retornar e na sequência assim que ela retornar eu passo a palavra para que ela possa trazer sua contribuição ao debate enquanto nós aguardamos eu vou convidar a Elaine Cristina que é dirigente estadual do CINDIUT professora para que também traga suas contribuições ao debate tá certo boa tarde a todos e todas peço desculpa pela voz enfrentando um processo gripal agradeço aí a deputada estadual Beatriz Serqueira nossa Bia que tá sempre atenta às questões da educação e não seria diferente nessa questão de Tupaciguara muito obrigada e em seu nome eu cumprimento todas as mulheres presentes aqui em nome do meu coordenador Guilherme todos os presentes eu quero fazer uma retrospectiva é necessária porque nós tivemos em Tupaciguara o processo de construção do piso nacional salarial foi um processo em que nós filiamos a rede municipal de Tupaciguara e eu vou procurar ser bem breve em 2013 nós começamos a discussão de ter um sindicato o CINDIUT representando a rede municipal de Tupaciguara nós já representávamos a rede estadual e após dezenas de reuniões e viagens em 2015 nós conseguimos efetivar esse convênio com o aval da senhora Edilamar na época que é a mãe do atual prefeito pasmem vocês ela começou essa política do piso salarial na época não se pagava piso em Tupaciguara a gente tinha um debate para que se pagasse para se começasse a valorização e nós conseguimos naquele ano um reajuste parcelado a recomposição que estava muito abaixo até da rede estadual de 66% então foi uma vitória e ao final do ano foi incorporado em várias parcelas foi incorporado isso ao salário dos trabalhadores e trabalhadoras e nós tivemos outra gestão depois que não era sucessão mas que respeitou dignamente os trabalhadores e trabalhadoras de educação daquela cidade que todos os anos nós éramos convidadas no primeiro ano que nós fomos lá cobrar para que se fosse aplicado o reajuste do piso salarial nacional no vencimento dos trabalhadores em Tupaciguara nós conseguimos que o contratado recebesse o mesmo de um efetivo no início da carreira antigamente em qualquer hipótese o contratado receberia salário mínimo conseguimos que as ASB tivesse incorporado benefícios se ganhasse o plano de carreira porque é agente geral da educação ela tinha o nome de educação mas não eram contempladas então foi uma luta de construção de dois governos que tiveram compromisso que tiveram respeito com os trabalhadores e trabalhadoras naquela cidade e para nossa surpresa este ano ao compor a mesa de negociação nós tivemos a promessa de que ninguém teria prejuízo algum e o que fosse devido à educação fosse pago como deveria e fomos surpreendidos pelo prefeito que não se reuniu mais com o sindicato não participou mais de nenhuma mesa de negociação rompendo assim os trabalhos que estavam iniciados e não mais dialogou e falou no reajuste de 33% ele concedeu os reajustes de 10% que o governo Zema teve deu a todos os trabalhadores e ficou só nisso e de lá para cá nós tivemos muita dificuldade para ter acesso a qualquer dado na prefeitura qualquer diálogo e nós temos visto que não tem essa vontade política de resolver o problema então o filho da prefeita que iniciou esse processo de certo ele não tem pretensões políticas porque ele veio romper um acordo de várias gestões se nega a dar o reajuste de quebra ele vem municipalizando três escolas estaduais onde nós temos vários contratados e contratadas e efetivos os contratados e contratados vão ficar de junção e efetivo e tudo mais até certo ponto a gente sabe que vai ser assim e depois eles serão demitidos e os efetivos os remanejados se não aceitarem o remanejamento que a gente é muito difícil alocar todo mundo eles serão demitidos também então infelizmente nós estamos assistindo um processo que ocorre em todo o estado tipo a ciguara não foi diferente a truculência que ocorreu que o Guilherme relatou aí ela foi muito triste para nós que nós esperávamos que fôssemos respeitados que fosse mais respeitoso o tratamento então a gente quer contribuir com esse debate e queremos que essa audiência sirva de alerta para que os trabalhadores e trabalhadoras em educação que estarão em junção saibam que não é para sempre que é uma situação momentânea e o que está ruim pode piorar e muito então nós estamos fazendo um debate para poder estar esclarecendo essas pessoas e fazendo esse contraponto aí com o atropelo que foi esse processo na cidade de Passiguara o Diego colocou muito bem o que está acontecendo os gastos que serão e a gente viu que foi ignorado todo esse processo de construção de um meio político que fosse digno e respeitoso com os trabalhadores daquela cidade e no mais muito obrigado pelo espaço e eu estou encerrando aqui parabenizando a direção estadual do Centro Útil de EES e a Beatriz por essa audiência muito obrigada Obrigada Elayne nós ainda não tivemos o retorno da vereadora Kézia aqui na nossa sala remota então eu vou chamar a nossa próxima convidada mas assim que a Kézia retornar eu vou passar a palavra a ela de passar as considerações Onília agradecer pela sua presença conosco de passar as considerações a palavra para trazer suas contribuições e que é o debate também Obrigada com a palavra Boa tarde a todos em nome da deputada Beatriz Sirqueira eu cumprimento todos os presentes que estão online mediante tudo que já foi posto aí a gente o que eu tenho para complementar aí é que nós tivemos uma reunião para poder tentar alocar esses professores funcionários servidores que desejassem para outra escola ou que mesmo ficar na mesma escola o que eu tenho para falar quando foi colocado que são 322 alunos esses números é do ano de 2022 para 2023 são 212 alunos são 91 alunos do Braulino uma média que vão ficar na escola 56 alunos do Ana e Serlita e 65 alunos do Clertã Moreira a escola que vai ser municipalizada é a Braulino uma média essa escola tem 10 salas e no ano de 2023 ela seria ocupada apenas por 4 turmas como foi colocado pela pela deputada Laura os alunos teve muita evasão diminuiu muito o número de alunos as 4 salas do ano de esterlita do ano de esterlita são formadas por 16 alunos 18 alunos 22 alunos do Clertã 20 alunos 20 alunos 25 alunos então o Braulino vai receber essas turmas do Clertã e as duas turmas de quinto ano do Clertã vão do Braulino vai para o Clertã então Braulino recebe duas turmas Clertã recebe duas turmas lá eu entendo e a gente fez um levantamento hoje pode dar alguma diferença que eu vou falar aqui mas nós temos nesse momento lá efetivos apenas sete regentes sete regentes que vão para a disjunção regente de turma que vão ser remanejados para a escola Braulino sete né os P.O.B.s poderão ficar conosco na escola a eventual também e os AT.B.s também que quiserem ficar então nesse momento nós temos sete efetivos aí como foi colocado aqui nós temos uma questão dos contratados né dos convocados alguns ficarão conosco porque aumentaram nós vamos colocar tempo integral no Clertã então ficarão conosco alguns terão que ir para um princípio e aí a questão da contratação e convocação nós teríamos que pensar ver ainda o que vai ser decidido aí para o futuro nesse momento a gente não sabe ainda como fazer com os ASBs e o pessoal do contratado e convocado então é isso que eu tenho para colocar para vocês a escola Braulino Mamed é uma escola muito boa né hoje é uma escola completa com salas com quadra e que está lá com quatro turmas em 2023 programada e não é porque nós fechamos turma é porque não tem aluno então é preciso colocar essa escola à disposição para que seja colocado ali mais alunos para a comunidade então foi isso que foi feito lá nesse momento junto aí com o prefeito e com a secretária a gente estudou a melhor forma né de apresentar esses dados e eu estive na câmara eu estive na câmara e apresentei todos esses dados os números de alunos o número de sala de aula o quantitativo de pessoal então tudo isso foi passado para os vereadores então eu acho que a minha contribuição é essa que eu tenho para falar para vocês e o nosso compromisso é de tornar a escola clerta não só de tempo integral porque de sexta ao nono ano ela pode se regular em integral né pode atender o desejo da comunidade e isso pode ajudar até aumentar o número de contratação de professores do sexto ao nono ano mas a gente tem que aguardar aí o atendimento para 2023 eu agradeço aqui né oportunidade eu acho que o debate vale todas as vezes que eu fui chamada em Tuba-Siguara estive lá para conversar né e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento que eu possa fornecer aqui que eu tenha obrigada deputada obrigada Onília pela presença e participação conosco na sequência eu vou passar para as considerações do professor Neivaldo que é professor da escola estadual Sergis Mundo Pereira ele é diretor estadual do SINJUT e também foi nosso deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais Neivaldo é um prazer tê-lo aqui conosco com você para suas considerações Boa tarde Bia é um prazer estar aqui com vocês também quero parabenizar o seu excelente trabalho não poderia ser diferente pela competência que você tem então muito bom ter você como nosso representante queria cumprimentar também os servidores dessa casa se tem uma coisa que eu tenho saudade é da eficiência dos servidores da casa então queria cumprimentar todos e todas que estão aí te auxiliando nesta atividade não há muito o que acrescentar além da indignação além da denúncia o que nós estamos primeiro colocar que nós sabemos que o número de alunos na escola também é resultado de uma política nós sabemos que a cada ano a Secretaria de Estado ela reduz o número de salas de aula na escola um ano ela suspende o primeiro ano no outro o segundo ano e aí consequentemente há uma evasão muitos pais procuram uma escola que o menino inicia e termina o ensino fundamental então nós sabemos que se houver uma outra política a política de receber esses jovens também o número de alunos nas escolas aumentarão nós também temos percebido a Elaine falou sobre isso também que há uma política há um tratado do Estado com os municípios que estão fazendo esse processo a toque de caixa em todo o Estado aqui nós tivemos na Cidade do Prata nós tivemos em Capinópolis nós estamos tendo em Tupaciguara e tudo a toque de caixa sem discussão e na pressão e aí já foi colocado pelo Guilherme o nosso sentimento de indignação nós gostaríamos que a presidenta da do Legislativo Tupaciguara tivesse continuado na reunião eu já estive vereador por dois mandatos fui deputado suplente e eu nunca tinha visto uma ação como essa nós fomos nas sessões da Câmara nós fomos em audiência pública que aconteceu e que eles nem quiseram colocar o nome de audiência foi aprovado na sessão da Câmara que não seria votado com prazo inferior a dez dias na audiência a presidenta se colocou com a disposição de caminhar junto conosco e de repente houve um tapetão e não se respeitou nada não respeitou inclusive a votação dos vereadores que é algo que pode até se questionar não houve respeito a a votação dos vereadores de uma sessão anterior e aí de uma forma trapaceira traiçoeira e é lógico que foi liderado pela presidenta ela é a presidenta ela tem que ela tem que arcar com o ônus foi ela que arquitetou todo o processo e houve a votação a toque de caixa e infelizmente perdemos e quando nós ouvimos aqui a explanação do Diese aí sim que nós percebemos que a perda é muito maior que o prejuízo é muito maior eu e o Guilherme estivemos lá durante a semana toda ouvimos os servidores e o Guilherme até mais do que eu ficava totalmente incrédulo e assim com o que nós estávamos percebendo que irá acontecer pessoas prestes a aposentar pessoas doentes precisando do Ipseng precisando da aposentadoria é uma cidade pequena um servidor com mais de 60 anos de idade dificilmente consegue outro emprego e as coisas acontecendo e aconteceram da forma como já foi relatado para vocês então e não foi diferente de Mateus Leme e de outras cidades já que não conseguem através do diálogo já que quando nós temos uma explicação como essa do DS fica claro que nós temos perda então é melhor que não se discuta é melhor que não mostre é melhor que não haja transparência que seja feita a vontade deste governo que é um governo de gestão empresarial sem nenhuma sensibilidade com o que é público e acaba como acabou em Tupaciguara então o que nós temos aqui para colocar diante de todas e você e o DS de uma forma competente deixa claro para nós legalmente todas as perdas o que nós temos aqui realmente é realmente denunciar denunciar o que está acontecendo com a educação que é reflexo também do governo federal que cortou mais de um bilhão mais de um bilhão das universidades e dos institutos federais nesta semana qual que é a justificativa para se cortar um bilhão das universidades qual que é a justificativa que este governo federal tem de acabar com o ensino técnico com os institutos institutos federais do nosso país então a gente vem e aqui em Minas nós temos o governador que agora não quer mostrar muito mas é o grande aliado desse governo Bolsonaro não é diferente que ele também tente acabar com o ensino público no estado de Minas Gerais infelizmente alguns prefeitos vão no canto da sereia a Elaine disse bem aqui do Passiguara para nós era um modelo inclusive eu até brinco que esse prefeito não é filho da mãe porque a mãe com todas as diversidades que nós temos política a mãe respeitou o piso nacional o prefeito passado também a intendente Carlos respeitou e esse prefeito não dialoga e acaba com tudo que foi construído no município de Passiguara é isso eu quero agradecer a oportunidade Bia e vamos continuar na luta agradeço Neivalda a participação aqui conosco na audiência passar agora as considerações da Taciana Rodrigues Souza que é professora da Escola Municipal Francisco Lourenço em Tupaciguara Taciana você nos escuta? Desculpa eu não estou seguindo aqui que é a primeira vez que eu participo eu não estava conseguindo eu quero deixar claro algumas coisas que aqui na Escola Braulino Mamed nós não tivemos problemas com até então eles fecharem o primeiro ano aí fecharam o primeiro ano automaticamente o ano que tem sem não com menos alunos mas o que mais me indigna é o fato do sindicato ter sido nós professores em geral e principalmente o sindicato ter sido muito mal tratado na Câmara Municipal dos Vereadores que é lugar que é a Casa do Povo né deveria ser a Casa do Povo muitas eleições foram feitas as escondidas tanto que teve uma que não deixaram nem o Guilherme participar que a a senhora Onília estava ela ela veio para a Cusquara mas que não deixaram o Guilherme participar da reunião o Guilherme sendo presidente do Sindicato e nessa última sessão que foi feita às pressas porque estava um prazo determinado né um prazo de 10 dias que foi acordado na Câmara gravado deve ter essa gravação foi feito um pedido de emergência para essa para essa eleição rápida né e e não deu direito de fala do Sindicato lá o Sindicato foi agredido várias vezes por vereadores inclusive o vereador Túlio Pinhal ele ele agrediu o Guilherme não deixando o Guilherme ter direito de voz nem ele nem a Elaine que estão aqui presentes na reunião então assim não foi debatido eu acho que o tema sabe senhora Beatriz deputada Beatriz Serqueira e demais presentes a senhora Onília que tem todo o meu respeito todos vocês eu acho que um tema tão forte como esse e que mexe com a população praticamente da cidade inteira porque mexendo nas escolas estaduais não estará mexendo somente nas estaduais mexerá com as municipais porque vai municipalizar então os funcionários municipais também serão mexidos né alguns às vezes terão que trocar de lugar então por que não discutir esse tema conosco professores e com a comunidade escolar por que fazer as pressas e as escondidas avisar o Guilherme de uma reunião que estava marcada para quarta-feira avisar numa segunda-feira praticamente 20 minutos antes de vencer o prazo de mandar um ofício e ele mandar um ofício e não dar direito de fala então assim eu acho que muita coisa está errada deveria ter repensado e ter visto muitas coisas disso eu encerro a minha fala e muito obrigada obrigada Tessiana pela participação e presença aqui conosco convido agora a Cláudia Cristina Nogueira que é professora da escola estadual Braulínio Mamed em Tupaciguara e também da escola municipal Alvarenga Peixoto e também da direção regional do Singiute Cláudia seja bem-vinda é um prazer ter aqui conosco com a palavra para suas considerações Boa tarde a todos é uma honra tê-los na cozinha adaptada para a sala de aula tê-los na minha casa deputada Beatriz em sua pessoa eu cumprimento a todos e de forma bastante emocionada inclusive pois a senhora tem o nosso respeito a nossa gratidão agradeço essa casa pela sensibilidade que tem nos tratado enquanto educação e enquanto educadores a minha contribuição nessa tarde deputada é não apenas como sindicalista mas como professora diretamente impactada por essa situação a indignação dos meus colegas que nos antecederam ela é real e ela causa sim estranheza eu estive por duas vezes como técnica da secretaria de educação municipal da minha cidade sou professora da rede estadual e municipal desculpa eu estou com questões gripais e eu conheço a realidade do meu município deputada caros colegas e ouvintes não não tem como afirmar que não se fazia necessário uma planilha de impactos não tem como discutir essa municipalização e dizer que isso nos viria de cima para baixo deputada eu presenciei por várias vezes gestores anteriores se negarem a receber as séries iniciais né eu vi o plano de atendimento ser feito e gestores preocupados com o sucateamento da educação se negarem receber essas turmas como a Taciana bem disse não é uma verdade Braulino Mamed não tem falta de alunos tem falta de oportunidades nós fomos algumas vezes ao município ao executivo pedir que nos autorizasse né compartilhar turmas de educação infantil tendo em vista que alegavam não haver espaços nas escolas municipais e havia a demanda e o desejo da comunidade né em terem essas turmas compartilhadas e a superintendência por meio do executivo nos disse que não é possível como assim deputada se agora num plano num projeto aprovado pelo legislativo nós teremos escolas compartilhadas dentro desse município como dizer que isso nos viria de cima pra baixo deputada se nós temos os pais batendo as nossas portas com o desejo de permanecer na escola mais próxima nós presenciamos a nossa atual secretária afirmar deputada que a município tem inclusive condições de manter transporte desses alunos das escolas que serão municipalizadas dentro do município o nosso colega com o relatório nos disse inclusive que perderemos o recurso diretamente do repasse do penate então são questões deputada que no mínimo foram jogadas não discutidas nos cercearam o direito de discutir com a comunidade anteciparam fatos né pressuporam situações que na verdade não correspondem né com todo o respeito a nossa secretária a nossa superintendente Onília ela citou aí da reunião que teve com a gente e esse é o maior motivo da nossa preocupação hoje deputada porque nessa reunião primeiramente foi nos dito que nós teremos a garantia de permanecer por tempo indeterminado a disposição e a disjunção segundo mãos dadas não seria mais por um ano prorrogável por mais dois desculpa por mais um mas por tempo indeterminado no segundo momento a situação já foi modificada e afirmativa é que a disjunção depende de o prefeito o querer depende de a gente se adaptar ao processo e dentro desse processo num município pequeno como a senhora certamente e os demais tem conhecimento do que é né e ainda assim depois do impacto de ter um relatório em que se se coloca que a Siguara tem 0% de contratação deputada eu estou no mínimo muitíssimo preocupada porque não é mais somente uma questão de adjunção é uma questão de quero acreditar também que tenha sido um erro porque no mínimo nós teremos aí que colocar esse legislativo né que tão prontamente se colocou a votar esse sucateamento eu vou me dar o direito de colocar dessa forma averiguar esses fatos deputada então é de forma muito respeitosa que eu represento a minha classe nessa tarde e peço a vocês que olhem por nós continuem zelando por nós agradecer a senhora agradecer ao Sindicute e dizer do pesar que enquanto mãe de aluna do Braulino Mamed enquanto profissional dessa escola dessa rede e da rede municipal nesse momento eu me coloco sentindo-me cerceada sentindo os meus sonhos serem tolhidos e com muita frustração de saber deputada que os impactos dessa aprovação como foi dito pela Elaine truculenta certamente como apresentado no relatório anterior deputada serão sentidos em período culto e será de grande tristeza para todos nós do Passiguarenses obrigada Cláudia eu que agradeço a presença sua aqui e a contribuição ao debate nós vamos agora ouvir Elisângela Gomes de Oliveira que é professora da escola municipal Francisco Lourenço Bosch de Itupaciguara agradecer Elisângela a presença conosco de passar a palavra para suas considerações boa tarde a todos vocês estão me ouvindo? sim porque eu sou péssima com mídia social me desculpa deputada boa tarde a todos obrigado por essa oportunidade de fala eu sou professora na rede municipal de ensino há mais de 20 anos quase 30 e eu estou aqui participando da reunião em solidariedade às companheiras das escolas estaduais municipalizadas dessa forma que todos já ouviram tantas pessoas falarem como a coisa se deu eu participei das sessões da câmara sou também dirigente dentro do Sindicute e eu estou sempre participando das movimentações estou sempre procurando dar a minha contribuição e a gente fica muito indignada na verdade eu me sinto indignada por muitas coisas que elas já foram citadas essas questões de piso precatório municipalização pela forma como as coisas estão se dando na nossa cidade é um município pequeno é um município que eu amo morar aqui mas me entristece ver como que as coisas são como que as coisas são realizadas a forma como elas são feitas eu penso e sou muito favorável a questão do debate da discussão eu acho que aquilo que é conversado e se é uma coisa que é para o bem de toda comunidade de uma cidade ela deve ser debatida com essa comunidade se não é prejudicial por que o problema em debater e assim tudo que as pessoas citaram em relação a câmara municipal eu estava lá e eu fico pensando se a casa é do povo por que o povo não pode ter a vez de falar eu sei que dentro de uma sessão numa câmara no senado existem as regras mas talvez não seria bem legal também estar colocando lá o pessoal ao invés de apenas as pessoas ou gritarem ou simplesmente não dizer agora você não pode falar não é permitido então é muito complicado sobre essa questão da municipalização eu estou em escola municipal e entendo que todo município terá prejuízo inclusive já foi provado pelo estudo de ESE e inúmeros as questões financeiras e o prejuízo que se tem eu recebo áudios se você anda pela cidade é isso que tem acontecido se você anda pela cidade pai de aluno te pergunta as pessoas no comércio perguntam de uma forma geral as pessoas estão também indignadas mas infelizmente o que eu sinto muito no meu município é que as pessoas do meu município elas não aprenderam o poder vem do povo se existe um prefeito porque o povo votou se existe um vereador porque as pessoas votaram dele e aqui infelizmente essas pessoas às vezes elas não estão dando o devido valor para a comunidade para a população para a nossa área de educação sem educação não tem nada nós somos formadores de opinião e me entristece de certas coisas aqui que eu penso será que eu estou conseguindo desempenhar bem meu papel será que eu estou passando de ideia para esse pessoal porque nós não estamos tanto aqui para aí vocês ouvirem na assembleia aí no senado como é que está sendo tratado as pessoas da educação e eu não estou dizendo só os professores educação são todos do porteio a cantineira secretária biblioteca todos então assim tem acontecido de forma geral e a gente vê isso no país um desrespeito muito grande com a educação será que é mais interessante para um país para um município para um estado ter uma população politizada esclarecida ou não o que é melhor porque se a gente pensar bem uma população esclarecida ela vai cobrar os seus direitos que é o que a gente faz mas infelizmente a gente não está sendo ouvido e não está sendo respeitado então eu deixo aqui a minha solidariedade com as minhas companheiras das escolas estaduais e assim sentindo é lamentável de ver como as coisas se dão aqui quanto a questão de garantir o emprego das pessoas todas já falaram isso é uma coisa que não dá e olha só eu sou uma funcionária aposentada eu tive dois cargos no município e nós tivemos uma luta muito grande lá na Câmara Municipal também na aprovação do nosso estatuto do servidor e uma das questões lá foi essa luta para que nós tivemos muitas perdas também já foi citado pelo Guilherme daí a questão da ação que a gente tem também então nós tivemos muita perda então quando a gente aposenta a gente tem o nosso salário reduzido eu saí do salário de 3 mil para 1.600 eu aposentei por tempo de contribuição e não foi garantido o direito de poder votar então eu me pergunto será que essa garantia que está sendo dada para essas pessoas que elas poderão que elas terão serviço é efetivamente garantido se a menos de dois anos não era possível foi julgado da Câmara Municipal agora é possível eu fico me perguntando então são umas coisas que acontecem no nosso município que eu acho que precisa de ser mais fiscalizada pelos nossos vereadores por nós população e assim eu já vou encerrar minha fala agradeço pela oportunidade e muito obrigada deputada e todos os que estão nos ouvindo obrigada Elisângela nós que agradecemos a sua presença e participação acho que o debate o direito ao debate é o mínimo que o poder legislativo tem que fazer nós não substituímos a população a nossa representatividade ela não não é uma substituição absoluta das pessoas então é necessário que as pessoas tenham o direito de no parlamento dizerem né aquilo que que é importante para elas da mesma forma você altera a vida de uma comunidade escolar como é esse processo de municipalização comunidade escolar tem o direito de ter acesso às informações eu defendo inclusive que ela tem que ter o direito de decidir sobre isso mas lamentavelmente eu tenho acompanhado as discussões a comunidade escolar sequer é informada seja pela pelas prefeituras seja pelo estado ninguém ninguém conversa com a comunidade né que é quem vai ser impactada né o projeto de Itupaciguara prevê coabitação eu li aqui o documento enviado pelo prefeito à câmara é o prefeito quem fala sobre coabitação ele sabe o que é coabitação o impacto que isso tem no dia a dia de uma escola a coabitação é o projeto de lei enviado por ele também tem um artigo de obrigações para o estado isso é uma usurpação de competência município não aprova obrigações para o estado é iludir as pessoas achando que estabelecer obrigações para o estado por uma câmara municipal tem valor legal da mesma forma eu não tenho competência legislativa de aprovar normas para que o governo federal cumpra eu não tenho eu não só não tenho competência legislativa para aprovar normas para o presidente da república cada um de nós tem as suas competências e tem seus limites inclusive o projeto de lei encaminhado pelo prefeito prevê obrigações para o estado cumprir o prefeito nem o prefeito nem câmara municipal determinam obrigações para o governo do estado então de fato é muito é muito muito violento as relações que não se baseiam no diálogo e no debate né então é grave eu vou passar as considerações agora da Patrícia Goulart professora da rede municipal de Tupaciguara para que ela também traga sua contribuição ao debate eu estou a gente está verificando aqui me parece que a Patrícia também não se encontra presente conosco virtualmente eu vou voltar para as considerações finais o Guilherme e a Taciana pediram nós vamos ver né proposições e requerimentos em próxima reunião da comissão de educação ciência e tecnologia mas eu acho que fundamentalmente o objetivo dessa nossa audiência era era o direito de fala das pessoas envolvidas sobre a municipalização né do que vai impactar na vida delas e elas até por tudo que eu acompanhei não tiveram esse direito garantido antes né o direito à informação o direito de vários questionamentos né em relação a sua vida funcional né a vida das comunidades então esse era o nosso objetivo primeiro aqui na realização da audiência eu passo para as considerações finais do Guilherme na sequência da Taciana Oi Beatriz eu gostaria de novamente eu gostaria de esterrar uma questão acho que é extremamente importante porque que isso não se repita em outras prefeituras em todo o estado em que os projetos que são apresentados às câmaras municipais são extremamente vazios fragmentados omissos aí nesse aqui do Passiguara eu acho que é exemplar a ideia de que não haver né esse impacto a outra questão é a a previbilidade da votação quer dizer pede-se urgência especial sem a mínima necessidade inclusive fazendo a doença né considerando o nome da superintendente regional de ensino dizendo que ela disse né que se o projeto não fosse ser votado até aquela data que ele não seria mais apreciado quer dizer isso é muito sério e eu gostaria também já que não há a presença da presidente da câmara municipal a vereadora Kézia que de fato foi ela que desempatou essa essa votação inclusive quando ela se refere a audiência foi uma reunião que a audiência pública deveria ter sido convocada pela câmara municipal ela deveria ter acionado convocado prefeito convocado secretário de educação convocado ministério público convocado os outros entes encaminhado publicamente né para as escolas municipais estaduais um convite chamando as pessoas para participar no debate ela não fez e a outra questão eu tenho uma foto professora e deputada Bia Sergueira de uma página do script que foi lido pela vereadora Kézia no ato da presidência dessa da sessão que votava esse projeto em que aparecia inclusive a hora que os vereadores entrariam para a reunião o voto de cada uma das comissões estando aprovado e o relatório final e os votos computados no projeto no final antes da votação estava escrito no papel que ela estava no projeto aprovado antes da votação acontecer havia um documento que orientava a mesa diretora dizendo que o projeto estava aprovado e assim eu tenho uma foto desse documento e que eu só não fiquei com o documento que me foi retirado das mãos eu só pude tirar uma foto desse documento em que mostra que houve um arquitetão arquitetaram certo de fato armaram um circo lá para que se votasse esse projeto antecipadamente sem a presença dos trabalhadores sem o direito de fala ou sequer esclarecimento por parte do sindicato e seus representantes então deixo inclusive à disposição dessa comissão os vídeos as fotos inclusive de policiais militares armados com fuzil dentro da câmara outros companheiros testemunharam servidores armados dentro da câmara servidores designados não designados mas cargos comissionados que nem da educação eram lá dentro hostilizando agredindo a gente verbalmente inclusive fisicamente um rapaz me tentou me dar uma chave de braço tentou me tirar para fora da câmara municipal de maneira violenta então deixo aqui o meu pedido para que essa comissão avalie de fato o modo como esse projeto foi apresentado como foi encaminhado e votado por aquela casa porque se isso continuar acontecendo a nível de estado infelizmente os prejuízos para a educação serão muito mais obrigado mais uma vez Bratice você tem o meu reconhecimento a minha consideração e o meu respeito e a todos aqueles que aí estão ocupando essa nobre função obrigado obrigada Guilherme e Taciana na primeira vez eu falei meio que um susto porque estava no chat e não sabia que ia me chamar para falar hoje mais cedo de manhã nós tivemos uma reunião com a senhora Onília e eu até conversei com ela expliquei para ela sobre o caso que houve aqui na escola estadual Arthur Bernardes que já foi citado nessa audiência de agora e ela me disse senhora Onília que nós efetivos teríamos uma garantia da gente não perder o nosso emprego como ocorreu com a lei 100 porque a lei 100 não era um concurso pelo que eu entendi foi isso que a senhora me disse se eu estiver errada a senhora me corrige por favor eu gostaria de saber qual a garantia e se é possível ter um documento legal que dê para nós efetivos a garantia da gente não perder esse nosso emprego não só para 2023 2024 para que esse emprego nosso que nós fizemos um concurso nós estudamos passamos por ele amamos a nossa profissão não queremos perder essa estabilidade que a gente tem se seria possível fazer um documento porque a gente nem sabe igual vem a eleição agora a gente nem sabe se o atual governador ele vai ser vencedor nas urnas ele pode ganhar ou ele pode perder tem essas duas possibilidades então eu gostaria de saber de uma real segurança para nós efetivos que ela disse que a gente não perderá o nosso cargo visto que eu esqueci o nome do moço que falou muito bem falado aí a questão que a gente recebe um valor porque eu também sou professora estadual e municipal o valor é bem diferente mesmo a gente vai trabalhar da mesma forma recebendo praticamente a metade de um que eu tenho só de prefeitura eu tenho 22 anos de prefeitura e estou no estado desde 2013 então eu gostaria dona Onília senhora Onília se se a senhora poderia nos ajudar interferir a fazer esse documento um documento municipal porque aqui em Tupaciguara infelizmente nós da educação nós não temos voz o executivo não nos atende ele não nos recebe até parece que eles não gostam da gente da educação nós professores não somos bem vistos é essa a impressão que passa tanto por alguns vereadores também pelo executivo e por alguns vereadores quero deixar bem claro que eu não estou falando de todos os vereadores e o voto de desempate para a municipalização foi da presidente da câmara a Kézia eu não sei se ela está aí na reunião porque eu estou vendo só a deputada Beatriz aqui na minha tela eu não sei mexer muito aqui então eu não sei se ela está na reunião então eu só gostaria que a senhora Onília saber se existe realmente essa segurança para nós efetivos porque no documento que nos foi passado pela câmara dos vereadores a prefeitura dá segurança para os contratados e não para os efetivos então eu gostaria se é legal se é possível a senhora intervir a nosso favor porque nem a secretária de educação recebe nós porque o sindicato o sindiute de Uberlândia está sendo chamado de sindicato lixo por eles da prefeitura eu lamento muito isso porque eu faço parte da diretoria do sindiute hoje não fazia parte eu era do sindicato desde quando ele veio para cá então assim eu gostaria se a senhora Onília pudesse intervir a nosso favor porque nós não somos ouvidos e a gente gostaria dessa segurança tá muito obrigada eu que agradeço Taciana fica o pedido para Onília e nós também faremos via requerimento aqui na comissão de educação solicitando esclarecimentos da administração municipal de qual é a proposta que ela tem em relação aos servidores efetivos do estado e também aos servidores contratados considerando o processo de municipalização aprovado na câmara municipal você quer encaminhar posteriormente você já quer deixar o encaminhamento Onília seu áudio está fechado eu não entendi a pergunta com relação o que ela pediu aí eu acho que não tem a competência ela quer uma garantia de efetivo efetivo por si só já tem o direito garantido se eu entendi não tem como fornecer um documento eu queria que ela se é isso que ela está querendo eu não entendi direito porque ela fala que o prefeito vai garantir os contratados e não os efetivos os efetivos nossos estão garantidos pelo concurso pela legislação então eu não sei que documento seria isso eu acho que não é da minha competência posso explicar pode por favor rapidamente é porque quando eu falo essa segurança é porque já houve inclusive nós temos uma uma pessoa que é membro da diretoria do Sindhute a Luciana de Paula que ela era servidora estadual na escola Arthur Bernardes e que na época também foi dado essa segurança para elas e acabou que elas perderam o emprego então eu gostaria de desculpa eu explico é porque foi dado depois posteriormente oferecido numa outra cidade para ela como ela tem dois cargos era incompatível ela trabalhar em duas cidades porque ela é como se eu estivesse estou aqui em Tupaciguara e me é oferecido um cargo em Monte Alegre por exemplo estou dando um exemplo eu estou aqui como que eu vou pegar dois cargos lá acabou que ela teve que pedir exoneração não foi esse o caso mas eu citei esse caso como exemplo você quer esclarecer ou nilha? Esclareceu? Eu entendo que nesse momento quando você presta o concurso para Tupaciguara você é efetiva lá eu acho que você está garantida pelo concurso eu não vejo que tem nada que te impeça e nesse projeto de mãos dadas tem essa garantia que vocês não terão que mudar de município foi isso que eu disse na reunião hoje mais cedo para vocês viu? É Tatiana né? É Tatiana a senhora realmente disse isso só que aí depois eu fiz tantas perguntas não sei se a senhora lembra e nós não voltamos nessa história do Arthur Bernard Agora você explicou melhor que aí na época você mudasse o município né? Então hoje não existe isso né? Hoje o que nós você presta o concurso para o município de Tupaciguara e tem a garantia de trabalhar lá né? Como eu disse na minha fala nós temos várias funções né? Para que todos sejam absorvidos pela nossa pelo Estado mesmo caso você não queira ir para o município Certe? Obrigada Certe porque seria mais garantido um documento escrito Tassiana agora deixa eu te explicar o governo do Estado pode mudar no dia 31 de dezembro de 2021 22 nós podemos ter outro governo ou mesmo governo e outra secretária não há garantia permanente do que você está solicitando porque se um novo governo não tem não tem mais função para aquele cargo no município porque essa é a situação que a municipalização pode chegar você pode não ter mais aquele cargo naquele município então o cargo para o qual você prestou concurso público não existe mais a função naquele município você chegou onde eu queria isso então você pode não ficar no município isso não depende da superintendente você chegou onde eu queria isso mas isso não depende da superintendente é jornal de ensino não há como não há como dar garantias isso inclusive nem é da alçada de uma superintendência regional de ensino esse alerta eu tenho certeza que o sindicato fez aos vereadores antes de votar o projeto mãos dadas porque nós temos feito esse alerta em todas as regiões do estado assim como os postos de trabalho de quem é designado deixam de existir e nenhuma prefeitura pode prometer contratação de um determinado grupo da sociedade todas as contratações no serviço público tem que ser públicas regras objetivas ou seja toda a população de Itupaciguara obedecendo os requisitos expressos no processo de contratação pode se candidatar a ser contratado no município desde que tenha a formação e os critérios exigidos então por isso que é fechamento de posto de trabalho e os contratados e convocados que hoje tem o direito ao IPSENG perdem perdem o vínculo definitivamente com o IPSENG se aquele posto de trabalho deixa de existir e ele não consegue ser contratado para outra outra escola outro município outro cargo na rede estadual então essa é a realidade do contratado e o efetivo não existindo mais a função para o qual ele prestou concurso naquele município a administração estadual à época decidirá o que será feito mas eu posso te antecipar que todas as professoras dos anos iniciais que vão para em adjunção para o município perdem a exigência curricular não permanecem com a mesma remuneração não é? porque a parte a exigência curricular não faz parte do vencimento básico portanto você permanece no seu cargo com o vencimento básico então eu já acompanho situação de professores que tiveram redução de remuneração porque a remuneração é maior do que o vencimento básico quando você tem exigência curricular mas eu tenho certeza de que essas questões foram esclarecidas pelo sindicato à Câmara Municipal e à Prefeitura porque nós estamos nós estamos alertando sobre esses problemas mas tem bastante tempo mas do ponto de vista de ter um documento de uma superintendência com garantias não é não é função da superintendência até porque a gestão de pessoal a gestão de pessoal não é feita descentralizadamente ela é feita de forma centralizada pela Secretaria de Estado de Educação inclusive a partir de uma política da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão então essa garantia ninguém no Estado pode dar ou receber nesse momento esse é um dos problemas de mãos dadas tá bem eu preciso eu preciso finalizar se tiver mais alguma alguma dúvida ou encaminhamento tá bem tem mais alguma dúvida ou encaminhamento eu gostaria Bia se possível deixa eu só finalizar se a Taciana tem eu só queria deixar claro que o Sindicato tentou tanto com o Executivo como com o Legislativo nós tentamos várias vezes em várias reuniões em várias sessões da Câmara mas em muitos momentos não foi deixado a gente explicar não foi deixado o Guilherme explicar a Elaine explicar então esse negócio de segurança aí que eu estou teimando desse dia de manhã é porque a gente sabe aconteceu com a Lei 100 aconteceu a Quinto Passiguara com amigas nossas que perderam eu fico surpresa porque a Quinto Passiguara nem o prefeito segue o que o outro prefeito está fazendo então eu fico surpresa de imaginar que um governador vai seguir com o que o governador anterior fez então eu gostaria porque os vereadores criaram um documento que eu esqueci o nome a Cláudia Cristina vai falar em seguida ela é mais esclarecida que eu eles criaram um documento dando segurança para os contratados tem valor nenhum esse documento não Taciana eu vou desculpa a franqueza não tem não ninguém pode dar segurança a um contrato temporário o contrato temporário inclusive ele é temporário os contratos finalizam e o que acontece é que ao finalizar o contrato você tem a condição de concorrer a essas vagas no próximo ano só que essas vagas não existirão no próximo ano não, não tem valor nenhum nós temos alertado isso há mais de um ano não existe não existe nós temos alertado isso em todos os debates há bastante tempo eu falo a gente no caso daqui da Assembleia Legislativa nos debates da Comissão de Educação a respeito disso nem o próprio governo atual nem o próprio governo atual é obrigado a manter essa política que hoje ele está prometendo fazer então não se trata nem de outros governos estou falando do próprio então faço mais um pedido nos ajude com a Secretaria de Educação e com o Executivo de Tupaciguara estou pedindo em nome de todos os professores de todos os pais de alunos das redes estaduais e municipais estou fazendo um pedido encarecidamente para a senhora para que a senhora nos ajude a senhora sabe eu estou falando com a senhora a senhora sabe que é verdade o Executivo e o Legislativo não nos atende eu peço encarecidamente para a senhora que a senhora nos ajude contamos com a senhora Tassiana mas deixa deixa só esclarecer mais uma questão o prefeito teve adesão aprovada ele pode não aderir então a pressão ainda e o diálogo ainda podem ser feitos na administração municipal então o prefeito pode não aderir ao projeto mas eu estou dizendo como eu sou eu torço para que isso aconteça mas o prefeito ainda pode não aderir diante de todas essas inseguranças que foram apontadas aqui e que estão sendo apontadas no diálogo direto no município eu vou passar para a Cláudia que também pediu a palavra para a gente ver os encaminhamentos obrigada Bia só a título realmente de encaminhamento eu nem sei se é possível esse pedido sem que haja sobreposição de poderes mas como você disse que direcionaria o ofício à Câmara e eu não sei se o meu pedido seria à Câmara ou ao Executivo mas que então diante de tantas afirmativas e da desnecessidade vamos chamar assim de impacto que aqui o Executivo e o Legislativo cuide de voltar o diálogo de discutirmos o piso um município que desobriga o impacto financeiro e assume a responsabilidade de uma municipalização que tenha aí fechado o diálogo com a gente se essa casa puder nos auxiliar no encaminhamento da retomada dessa discussão por meio de um ofício ou de um pedido que seja sem que haja sobreposição de poderes será muito bem-vindo da parte de vossa senhoria Paremos esse encaminhamento Cláudia pode deixar bem cumprimos aí a finalidade da nossa audiência trazendo debate trazendo esclarecimentos esclarecendo questões que são prometidas e que são prometidas fora da esfera de competência de quem prometeu e fica aí esses encaminhamentos conforme os convidados e convidadas trouxeram para que a gente dê continuidade em próximas reuniões da comissão onde com o quórum necessário faremos a votação dos requerimentos quero agradecer a presença da Elisange me parece que a Patrícia conseguiu entrar a Patrícia conseguiu ela está aqui na sala virtual conosco Patrícia você nos escuta que também é convidada conosco mas acho que a gente estava com alguma dificuldade de conexão você está com a câmera desligada estamos te ouvindo mas não estamos te vendo não gosto muito de aparecer não mas eu tentei ligar ela não quis ligar aí só com a voz mesmo que ela já tem potência suficiente pode ser? claro Boa tarde a todos desculpa eu não estou em casa estou fora do do wi-fi acho que deve ser isso bom o que eu queria falar para todas é que eu fico indignada que uma câmara de vereadores pode pôr em risco a vida de tantas pessoas com a fé de um executivo que agiu de má fé juntamente com os vereadores e foi feito isso descaradamente não teve nenhum momento de disfarce é assim você chama todos os seus comissionários para ocupar todos os bancos para que os revoltados não entrarem isso não é justo não é justo nem ter essa votação se ela não era para acontecer nesse dia não é justo nem ter validade que foi o acontecido então eu queria saber como é que fica essas pessoas acabou eles tem direito de resolver a vida não tem uma instância acima disso para a gente poder discutir uma volta um retorno a chamar as pessoas ao juízo era só isso porque a gente sabe que nada disso vai acontecer se o governador não vai manter o que ele está falando e se Deus quiser com certeza ele também não vai ser nem reeleito e o executivo também não vai cumprir porque ele não vai ter condição como já aconteceu outras vezes eu sou fruto de uma municipalização e justamente de duas escolas de nome pesado e acabou fechando uma que era uma mais antiga da cidade e foi ocupada por outra com o nome da família desse prefeito então eu pergunto acabou aqui é só isso é só para declarar essa minha indignação me perdoe os que estão ouvindo porque mexer com a vida profissional de cada um é muito triste deixar pessoas sem aposentar pessoas sem tratamento pessoas que estão doentes é muito triste é só isso que eu queria falar me perdoe aí eu sou bastante direta não faço rodeios e eu acho que na política a gente não podia fazer rodeios sabe nem ficar chamando de nobre vereador onde está a pobreza desse povo eu chamo mas é com muita ironia isso você pode ter certeza mais uma vez desculpe muito boa tarde a todos espero que se tiver alguma possibilidade de sacudir esse povo de mostrar que tem outras outros caminhos que a gente pode retornar em alguma coisa seria ideal é só isso não mais é só tristeza obrigada e vergonha Patrícia eu que agradeço estar conosco por isso nós estamos eu apresentei o requerimento para conversarmos em audiência os impactos da municipalização no município de Itupaciguara os impactos são muitos são negativos só quem ganha é o governo do estado que está se desobrigando do ensino fundamental e os prejuízos ficando com as comunidades com os profissionais com o município porque o custeio vai aumentar e quando tudo isso acontecer já terá sido feita a municipalização com o município ficando aí com as consequências de um processo sem planejamento sem impacto sem análise real do impacto sem análise das condições relacionadas à educação infantil e eu quero aproveitar o debate aqui dessa audiência antes de finalizar para trazer duas questões a primeira delas é exatamente relacionada ao nosso assunto que é o projeto mãos dadas esse processo absurdo de municipalização do ensino fundamental das matrículas da rede estadual eu recebi uma cópia do projeto de lei encaminhado pelo prefeito de Montes Claros à Câmara Municipal para a municipalização observem 37 escolas vou repetir 37 escolas para a municipalização 10.576 matrículas 10.576 matrículas em 418 turmas 37 escolas mais de 10.000 matrículas mais de 400 turmas o documento enviado à Câmara é assinado pelo prefeito assinatura o documento é do dia 27 de maio de 2022 a votação está prevista para esta terça-feira 31 de maio de 2022 nós tivemos como intervalo um dia útil que é esta segunda-feira município de Montes Claro se aprovado esse projeto terá um aumento de 93% no número de matrículas hoje atendidas pelo município e aí eu fui buscar quais eram as informações sobre a educação infantil o prefeito não cumpriu para a casa dele 4 e 5 anos a taxa de atendimento é de 93% sequer está universalizada a turma de 4 a 5 anos se nós olhamos a taxa de atendimento da educação infantil no município de 0 a 3 anos está em 18,9% como é que a gente quer discutir educação pública de qualidade com esses números vocês imaginam uma rede que em menos de um ano vai assumir vai dobrar ao seu atendimento vai assumir mais de 10 mil matrículas vai retirar da rede estadual mais de 400 turmas um impacto em 37 escolas pela bagatela de 250 milhões é feira final de feira que quando vai pedindo e vai levando dinheiro que deveria estar sendo investido na valorização dos profissionais da educação dinheiro que deveria estar sendo investido na carreira dos profissionais da educação ou num processo sério de regime de colaboração para um atendimento das taxas de educação infantil situação é absurda eu encaminhei agora ao promotor de justiça do patrimônio público da comarca em Montes Claros uma denúncia para que a promotoria verifique as irregularidades nesse processo de municipalização pelo projeto Mãos Dadas dados deveriam ter sido publicados pelo governo do estado e não foram deveriam ter sido critérios deveriam ter sido atendidos antes inclusive de encaminhar o projeto de lei à Câmara Municipal o projeto ele é sempre rápido de modo que as comunidades não saibam de modo que as pessoas não sejam ouvidas e de modo que o poder econômico fale mais alto 250 milhões de reais e aí de novo a irregularidade porque os 250 milhões de reais essa obrigação do estado está prevista num artigo do projeto de lei que foi encaminhado pelo prefeito o prefeito não tem competência para dar obrigações ao executivo estadual nem a Câmara pode aprovar obrigações ao governo do estado mas lá estão as obrigações para o governo do estado então quero deixar um apelo para que no diálogo e no debate da Câmara Municipal de Montes Claros essa situação absurda não seja referendada pelo poder legislativo não há como você exigir qualquer qualidade na prestação de serviço público fazendo isso com as escolas e fazendo isso com as comunidades escolares então eu queria deixar esse alerta essa reta final fazer essa denúncia porque é gravíssimo qual foi o critério para 250 milhões de reais esse dinheiro está saindo do Fundeb de onde está saindo esse dinheiro por que que lá são 250 milhões de reais por que que outros municípios são esses valores não tem publicidade não tem transparência não tem pessoalidade nós não sabemos os critérios porque eles sequer são públicos do porquê a definição desses valores então quero deixar aqui o meu registro o apelo para que essa situação não seja referendada pela Câmara Municipal de Montes Claros com todo o respeito aos colegas vereadores que cuidam do processo legislativo mas eu que acompanho as discussões e esse projeto desde o ano passado sei que ele não tem nada de bom para o município nem para a categoria nem para as comunidades quem lucra é o governo está fazendo uma farra com dinheiro público está tentando gastar o dinheiro da educação que deveria estar indo para a real necessidade do Estado que é a valorização dos profissionais da educação segundo ponto ainda antes de nós finalizarmos a audiência eu recebi no período da manhã uma notícia espantosa ela a notícia foi trazida pelo jornal O Tempo e é uma notícia que traz que o governo comemora a decisão do STF em relação aqui ó achei Zema comemora Zema comemora a decisão do STF servidores abre aspas servidores merecem respeito de verdade então vamos dar aos servidores respeito de verdade primeiro é absurda o governo do Estado comemorar segundo o governo mente nas suas redes ao dizer que o STF teria declarado ilegal os seus ajustes aprovados aqui pela Assembleia e que houve um julgamento do mérito então eu nesse pouco tempo que me resta eu quero trazer a realidade dos fatos e a verdade além de repudiar qualquer comemoração pela negativa de direitos que o governo do Estado tem batalhado tanto para negar primeiro é preciso esclarecer que o que aconteceu no STF até esse momento foi o julgamento de uma decisão provisória neste caso uma medida cautelar a ação direta de inconstitucionalidade número 7145 proposta pelo governo do Estado o governo propôs a ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar o que foi julgado nesse momento é a medida cautelar foi definida a medida cautelar para suspender de forma imediata a eficácia dos artigos 10 e 11 da lei estadual 24.035 que foi a que nós aprovamos os reajustes no dia 22 de abril de 2022 o ministro Barroso concedeu a medida cautelar dentro da decisão dele eu vou ler um trecho por isso ainda que depois da instrução desta ação o entendimento a respeito da constitucionalidade das normas venha a mudar é recomendável suspender os seus efeitos por enquanto a fim de evitar prejuízo irreversível e ao final então concedo a medida cautelar para suspender até o julgamento definitivo da presente ação direta a eficácia dos artigos 10 e 11 da lei 24.035 de 2022 do estado de minas gerais inclua-se imediatamente a presente decisão para ratificação pelo plenário do supremo tribunal federal em sessão virtual que foi o que aconteceu finalizou no último dia 27 de maio o mesmo ministro que é o relator no ponto 9 diz o seguinte ante o exposto voto pelo referendo da medida cautelar para manter a suspensão até o julgamento definitivo da presente ação direta da eficácia dos artigos 10 e 11 da lei 24.035 de 2022 do estado de minas gerais percebam então o voto do relator referendou a medida cautelar para manter a suspensão dos dois artigos não tem declaração de inconstitucionalidade não tem declaração de ilegalidade está suspensa até a votação do mérito que aí sim o STF julgará o conteúdo daquilo que o governo do estado foi ao supremo assim está pendente de julgamento de mérito da ação direta de constitucionalidade não houve declaração de inconstitucionalidade de constitucionalidade não foi julgada e portanto a medida cautelar que é o que foi julgado é uma medida provisória eu lamento muito que o governo do estado minta a população dando uma falsa ideia de que já houve algum julgamento e de que foi declarada a ilegalidade daquilo que foi votado aqui na assembleia legislativa no mínimo no mínimo por respeito o dever das informações corretas precisa ser feito e ainda no mérito agora eu vou entrar no mérito porque nós temos demonstrado o tempo inteiro a existência de recursos financeiros então eu trouxe aqui aquilo que nós já encaminhamos ao STF porque essa farra do dinheiro público com a municipalização é o dinheiro que devia estar indo para o salário da professora porque aqui eu tenho primeiro isso foi encaminhado a a primeiro documento que eu tenho aqui é o demonstrativo de receitas e despesas como anutenção e desenvolvimento do ensino de janeiro a dezembro de 2021 é uma informação do governo aí aqui está muito pequenininho mas aqui eu tenho nessa nessa coluna Fundeb e nessa coluna o salário educação os valores que estão aqui que é o saldo financeiro conciliado em 31 de dezembro de 2021 eu estou lendo Fundeb 3 bilhões 400 milhões de reais salário educação 3 bilhões 575 milhões e tem os quebradinhos isso aqui era quanto tinha de saldo em 31 de dezembro de 2021 de Fundeb salário educação 31 do 12 de 2021 é o saldo balanço geral 2021 saldo consolidado do estado informações do governo gente aqui está em 1º de janeiro de 2021 o nosso caixa era de 13 bilhões 385 milhões 779 mil 534 reais 75 centavos em 31 de dezembro de 2021 o saldo era o caixa era 24 bilhões 410 mil 64 24 bilhões 410 milhões 64 mil 144 reais e 94 centavos aí eu continuei a pesquisa aqui eu tenho outro relatório que já é desse ano demonstrativo de receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino em 28 do 2 de 2022 o saldo financeiro conciliado primeira coluninha o Fundeb a segunda coluninha o salário educação o saldo do Fundeb em 28 de fevereiro de 2022 2 bilhões 407 milhões 486 mil 659 reais e 18 centavos esse saldo pagava do ano inteiro o reajuste de 33% mas nós ainda temos a segunda coluna de saldo do salário educação 3 bilhões 624 milhões 284 mil 107 reais e 88 centavos aí nós conseguimos durante a audiência já pesquisar um economista aqui à minha esquerda faz toda a diferença porque eu já tenho o saldo do Fundeb de 30 de abril de 2022 publicado agora então quanto o governo Zema tem em caixa de saldo do Fundeb agora outro dia 3 bilhões 215 milhões 918 mil 579 reais e 98 centavos de salário educação em 30 do 4 de 2022 3 bilhões 694 milhões 752 mil 413 reais e 9 centavos o governo não paga o reajuste do piso salarial porque não quer porque tem dinheiro ele foi ao STF para que ele ficasse desobrigado de pagar o reajuste do piso e pudesse pegar o dinheiro do Fundeb e fazer essa farra com os processos de municipalização mas eu quero finalizar esclarecendo que o que está em julgamento no STF não é a obrigação ou não do Estado fazer o reajuste do piso salarial profissional nacional essa obrigação está está firme e não está sendo questionada no STF o que está sendo questionado no STF é a origem do reajuste o governo afirma que não poderia ser por emenda e votar por emenda proposta na Assembleia Legislativa é isso que está em julgamento em discussão lá no STF a obrigação de cumprir a lei permanece o governo Zema continua sendo caloteiro e fora da lei espero ter sido bem didática com todas as fontes que são relatórios do governo que é o voto na medida cautelar do ministro que é saber o que é uma medida cautelar para que a gente para que a gente afaste qualquer tentativa de mentira e de manipulação das informações por parte do governo Zema que repito continua sendo caloteiro porque deve a educação continua sendo um fora da lei porque descumpre a constituição do estado a lei federal 11.738 e a lei estadual 21.710 que ele está batalhando muito para ser declarada inconstitucional mas ela ela continua valendo não tem nenhuma declaração de inconstitucionalidade da legislação estadual apesar de todos os esforços do governo do estado contra a categoria da educação como os historiadores depois definirão um governo inimigo dos profissionais da educação vai ser uma tarefa aí para a história que não vai ser uma tarefa fácil porque aquele que deveria zelar pelo cumprimento correto da legislação pela execução correta do dinheiro público é quem infringe a legislação e quem dá calote nos profissionais da educação cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença da Elisângela Gomes professora da educação municipal Francisco Lourenço de Tupaciguara da Cláudia Cristina Nogueira professora da escola estadual Braulino Mamed de Tupaciguara da Taciana Rodrigues professora da escola municipal Francisco Lourenço do Neivaldo nosso querido ex-deputado estadual e professor da escola estadual Sejismundo Pereira diretor estadual do Sindhute da Onília Maria de Oliveira Borges superintendente regional de ensino de Uberlândia Elaine Cristina nossa querida professora dirigente estadual do Sindhute da CUT regional Triângulo Mineiro Guilherme de Faria professor da escola estadual Antônio Tomás Ferreira de Uberlândia e também coordenador geral do Sindhute subsede de Uberlândia nosso querido Diego Severino Roça assessor técnico do jazz subsessão do Sindhute Patrícia Pena Goulart professora da rede municipal de Tupaciguara registrar que nós convidamos o prefeito municipal de Tupaciguara participar da audiência o espaço permanece aberto ao prefeito caso ele queira vir dialogar conversar sobre os impactos da municipalização para as comunidades escolares e para o município de Tupaciguara nós também convidamos a presidenta da câmara municipal de Tupaciguara Késia Noemi Gomes que ficou conseguiu ficar conosco por um tempo mas antes de fazer uso a palavra saiu da sala virtual e não retornou e nós não sabemos o motivo porque não nos foi passado ainda nenhuma justificativa mas agradecendo a todos que acompanharam as discussões aqui da comissão de educação determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos uma boa semana para todas e todos nós e que a gente continue fazendo a luta sempre por uma educação pública de qualidade socialmente inferenciada que o dinheiro da educação fique na educação que as nossas trabalhadores em educação sejam valorizadas isso não é turma do passado ou do presente governador desce do palanque quem governa agora é vossa excelência governe para o povo o que inclui respeitar as professoras e pagar os ajustes do piso salarial já demonstramos que dinheiro o estado de Minas Gerais tem para fazer isso boa noite e aí e aí e aí